Música Olá, olá, olá Boa noite, senhoras e senhores Boa noite, Mayron, como é que você tá? Boa noite, Marcos, tô ajeitando minha câmera Eu não sei se eu tô no meio, agora eu tô no meio Olha aí, que coisa boa Como é que você tá? Tudo beleza Cara, eu tô com frio, botei meu carro Eu tô com um casaquinho de narrador aqui Olha que mestre, já tá Muito bom, eu tô com calor aqui porque Eu tô com um monte de luz aqui na minha cara E eu, é bom, porque é uma forma de compensar o frio Pois é, sabe que eu liguei a luz e instantaneamente passou o frio Não sei se eu vou manter o casaco na final Você vai ficar aí durante, é, é, gerenciamento de temperatura falhou aí agora Pois é, mas eu tô preparado pra mestrar o jogo de hoje e tenho novidades Tem novidades? Tenho novidades Lembra que você encomendou uma espada do Ozzy? Hum E lembra que o Ozzy perdeu o cetro dele na toda reviravolta do portal lá do Goblenzito? Na viagem, na viagem de, de, em direção ao deserto de Bangu O Ozzy terminou de fabricar as novas armas, tanto dele quanto a sua Ah sim, mas isso você tinha mencionado, não tinha? Tinha, tinha, tinha Tinha, mas eu cheguei a entregar pra vocês as armas Ah, eu acho que não Não, eu falei que tava em produção Essas duas semanas do domingo pra cá ficou pronta Ah, então quer dizer que, aí pessoal, é cano, hein? Enquanto a gente não tá aqui Está acontecendo coisas no RPG Sim, os Goblins estão descansando enquanto você tá aqui Vocês pararam, deram uma paradinha lá Posso até dar mais alguns HPzinhos pra quem ficou ferido na última aventura Eu nem sei se chegou a ter combate, não teve, né? Ah, vocês tomaram dano do fosso, né? Exatamente Da miragem Pode crer Rolou um descanso No descanso o Zito fez E ele fez as duas armas juntas Ele fez uma coisa como se fossem duas armas irmãs E agora vocês são irmãos de armas E as armas elas foram feitas em conjuntas e depois separadas pelo Zito Muito bom Então tem poder, elas podem ser usadas em conjunto? Elas têm propriedades em comum? Elas têm alguma coisa? Elas têm sinergias quando usadas em conjunto Eu dei inclusive nome pras armas, vocês podem mudar Mas você vai receber a Banidora Que vai ser a espada feita de sucata Goblin E o Ozin vai ter o Cancelador, que é o novo cajado dele Rapaz, isso aí é o do Twitter essa daí, né? É, foi um passarinho azul que contou a receita da sucata pro Ozin Mas era isso, esse é o recado que eu dei Vocês voltaram a ter armas E quando a abertura estiver rolando Eu vou botar os status das armas na ficha de vocês Tá bom, a gente vai pra cena agora inicial já de level up? Ou não, só depois? Não, agora a gente vai pro recap do último episódio Pelo recap? Então beleza, já boto a ceninha aqui, né? Pra você Sim Posso botar? Se eu puder dar play aqui no recap, me fala Tá bom, peraí A telinha já está pronta para você Play Nas aventuras anteriores, nossos heróis prosseguiram na ardilosa tarefa de ajudar o feiticeiro em suas missões O poderoso Goblin Zito finalmente foi encontrado Mas a missão dada pelo feiticeiro de convencê-lo a integrar suas forças Na verdade fracassou Pois Zito mostrou não ter interesse algum nisso Depois de fazer importantes revelações aos heróis Sobre as temíveis intenções do feiticeiro Zito acabou sendo aprisionado em um portal Ativado por raios vermelhos que dispararam involuntariamente do cajado de Ozim No entanto, antes de ser aprisionado, o xamã Goblin deu aos heróis uma missão crucial Buscar pelos raros cristais de xamana e neles encontrar o verdadeiro poder Goblin Por sorte, o guardinha Niko sabe que é possível encontrá-los no deserto de Bangur E então o grupo partiu para lá em uma aventura árida e esburacada Logo depois disso, o feiticeiro sorrateiramente se apossou da águia mecânica de Zito Sem que os heróis soubessem Os mistérios vão se intensificando Resta saber quais novos mistérios surgirão Agora que os heróis já avistam no deserto de longe Uma imensa pirâmide 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 Bem-vindos de volta à Terra das Lendas O episódio de hoje começa justamente de onde a gente parou no último episódio Com vocês de frente para a bela vista da pirâmide De frente para o arquirrival desses episódios Que é o desfiladeiro Mais um fosso que vocês vão enfrentar hoje E sendo a sobrevivente que você é Lica, eu te pergunto Você é a primeira que eu vou perguntar hoje Qual o seu plano daqui em diante? Enquanto isso, eu vou botar musiquinha porque eu não esqueci Play E aí? Ô Lu, você sabe que a bela vista é um bairro legal Que se a gente pegar pela paulista Talvez é pra... A Lica, ela olha Ela vê que a pirâmide está ali Mas ela pressente Como sobrevivente que ela é Que podem existir perigos ali pelo caminho Então Ela tenta subir Ela dá um super pulo Para o coqueiro Já que ela tem essa habilidade Para ver se de lá de cima Ela consegue ver se tem alguma ameaça Que... Enfim, para que eles possam se preparar para isso Então, lança atletismo Vou lá, peraí Deixa eu só botar aqui Atletismo Vamos lá Foi? Foi Então, Lica Você repara Que o pergaminho do atletismo não está mais com você Então você vai dar o seu super pulo Tipo, super pulo E tipo Você pula tipo Menos de, sei lá Dez centímetros A Lica percebe isso E ela... Então ela fica espantada e começa a falar Não acredito, não acredito Parece que eu perdi A minha habilidade do super pulo Ai, meu Deus Sem problemas, Lica Calma, calma Você quer que eu te jogue para cima? Então seria melhor, de repente Como só tem uma mãozinha Eu acho que vai ficar meio complicado aqui Seria melhor, de repente Que um de vocês escalassem aqui Este coqueiro Para observar ali de cima Se tem alguma coisa Não acham? Para a gente ver se tem algum perigo pela frente Eu tenho acrobacia Eu prefiro te jogar Mas, Pango Será que não corre? Não existe a possibilidade De você jogar muito forte E Nico acabar caindo no desfiladeiro? Não Claro que não Nunca aconteceu isso antes Porque vai acontecer agora Mas ela... Mas, Lica Coisas imprevisíveis Isso podem acontecer na vida O Fango falou de te jogar Não de mim jogar Não é Você joga nos dois também Então, Fango Eu não sei se eu me sinto super à vontade Em ser jogada agora Porque eu só teria uma mão para agarrar Então eu teria 50% de chance de me dar mal Parece que Nico teria mais chances De conseguir ter êxito nessa missão Acho melhor tentar jogar Nico Eu não quero Eu não preciso Eu tenho acrobacia Eu não quero ser jogado Então vai lá, Bolzão Foi sozinho Eu conheço Fango Você entende de frio Aqui desse calor entendo eu Posso ter passado por um probleminha de insolação Semanas atrás Mas, eu entendo desse lugar Eu conheço esse lugar Não faz tanto tempo assim Foi meia hora Ah, para mim foi muito Ah, sim Mas na verdade não é questão de frio ou calor É questão de jogar Jogar eu jogo bem Joga e joga, né? Tenta aí então Será que você consegue? Eu quero, posso tentar? Você que sabe Depois eu vou pedir ajuda também Mestre, posso tentar jogar acrobacia? Com certeza Só lançar Nossa É com desvantagem, né? Não, ele mandou bem Explica para mim O quão incrível foi o salto Que você deu, Marcos Eu dei um duplo Um triplo Do escarpado Enquanto eu estou lá em cima Eu só faço assim Ah E com a outra mão Eu me penduro E fica só assim Nossa, Nico Você é bom mesmo nisso, né? Sim É Deixa ele pedir ajuda depois Beleza A vista, Marcos Lá em cima É incrível Você consegue ver Os detalhes da trilha E as escavações E os Você inclusive Se relembra De um posto avançado Da ordem dos guardinhas A sua ordem Onde você foi treinado Você consegue ver ela ir no caminho Só que Posso ser sincero? A vista não é muito diferente Do que você tinha ali embaixo, não Você já está num ponto bem alto Subir na árvore foi só um play, sabe? Foi só para tirar onda Ele não pode investigar A parte de cima da árvore, não? É Que que No caso Que que você quer buscar lá, Azar? Que o Que que você quer que o Nico busque? Eu quero ver se tem alguma fruta Para o fango É um Aquela Aquela fórmula da juventude dele Da cura Eu vou falar então com Posso falar então com Com o Zarq? Pode Com certeza Posso falar com o Zarq? Tá Então vamos passar aqui Deixa eu Passar aqui para a telinha Para a gente falar junto O Momento Zarq Nico Fala Fala Zarq O que que é? O que que você quer? Pera aí Eu acho que Você está me angulando errado Olha para cima Eu estou em cima da Eu estou em cima aqui, cara Opa Tudo bom? Tudo bom? O que que você quer? Pera aí É difícil O que que você quer? Seguinte Eu estou pensando Ver se tem Alguma coisa aí Para a gente comer Melhorar a nossa energia Se tem de repente Uma arma perdida Alô O que que a gente possa usar Dá uma investigada aí Por favor Tá bom Beleza Vou investigar Coco Quer coco? Eu só quero coco Quer coco? Tá bom Eu vou procurar Pera aí Já volto Obrigado Tem quantos metros Dessa árvore aí, mestre? Só para saber Ela é tipo O triplo do seu tamanho Fala Se você tem dois metros Ela tem seis É alta Tá mais para um Goblin E se o fogo tiver um metro e noventa e dois Aí outra conta Aí tu quebra Cinco e setenta e quatro Aí você me quebra Gente, olha só O Nico tem um coco lá Um único coco 76 Fala aí 76 Errei aí Um coco Tá bom Um único coco Único coco Tá bom Eu taco o coco no fango Para ele pegar Caramba Não, não é digressão não No fango Olha, usa pontaria aí Tá bom Vai tacar o coco em mim No fango, conta com a sua defesa No fango, conta com a sua defesa Qualquer defesa Para que vai tacar o coco em mim Não, eu não estou tacando em co... Não Não é coco não Não, não volta ali Não, não volta ali Não, não é coco É coco É coco Tá bom É coco Pontaria, vamos lá É o meu pontaria É coco 16 Boa, hoje é o Marcos Tá tirando tudo 20 de pontaria, 20 Quanto é que é a tua defesa, fango? Me dá esse cocô, hein Minha defesa, 18 Ah, tá Você toma dois pontos de vida, vai Não Um ponto de vida Mas eu não taquei Ninguém não falou pra tacar Ele jogou pro... Ele falou Eu taco o coco no fango Aconteceu Taca o coco? Mas eu tenho a pontaria... Ah A pontaria dura pra fazer Pra que não acertasse de fato Nossa Nossa Por que tacar o coco em mim? Não taca o coco em mim? Que isso, Niko? Eu joguei pra você pegar, cara Nossa, mas o chão tá no meu olho Fica... Nossa Meninos, meninos Eu tive uma ideia aqui Fango O quão forte você acha que conseguiria nos tacar? Ah, muito Eu sou muito forte Eu consigo tacar infinito de forte Por exemplo Niko Niko é... É... É pequenininho É fácil de arremessar Você acha que conseguiria tacar Niko direto na pirâmide? Consigo, claro É... Então... Aí o fango olha assim pra pirâmide É muito longe É pirâmide Se você quer falar consigo claro Você tem que mentir Porque você não consegue Não, mas calma Eu não tinha visto a pirâmide ainda Eu olho pra pirâmide É longe Ela claramente está fora do seu alcance, fango Então o fango não consigo, claro Aí... Não, assim Talvez na metade ele chega Não sei se chega lá direto Mas na metade eu acho que ele chega Dá um bom atalho, não? Lika Eu não sei se você acabou de perceber Mas eu taquei um negócio no fango E machucou ele A última coisa que eu vou querer É ser tacado pelo fango, viu? Pode notar o coco na sua ficha, ô fango Se você quiser tacar de volta Você pode também Por que vocês ficam me dando um item inútil Toda hora? Vou fazer o que com o cocô? Não quero cocô Não é cocô, é coco? Então, cocô Coco Quebra o coco Vê se tem a... Eu quero beber o que está dentro do coco Porque eu tomo com oito de energia só Vê se tem a... Quebra o coco Tá bom Mas não arrebenta essa boca aí Quebra aí o coco Deixa eu beber Deixa eu beber Deixa eu beber Tem que fazer mais pra abrir o coco Não, você é estupidamente forte Você consegue Mas vai que quebra o coco E destrói a ponto de não sobrar nada Não, eu quero fazer igual Eu quero fazer igual no rei leão Eu consigo pegar e fazer assim, ó Igual no... É, sim Se você for se sente Ele abre Mas assim É... Você tem que manejar ali pra água não cair, né? Porque você abre Se você... Do jeito que você abrir A água vai cair Vai deixar a água cair ou não? Na boquinha Eu sou um bárbaro Eu não quero saber Eu abro... Eu abro o coco assim, ó Pronto, tá aberto A água cai Joga ali, joga ali, joga ali, joga ali, por favor Zark, você quer pegar essa água, é isso? Gente, eu adoro esses... Ah, eu queria tanto que vocês jogassem agora ali, ó Ô, Zark, você quer pegar a água do fango? Quer pegar a água do coco do fango? Então lança aí, sei lá, destreza Pra você se jogar bem na hora que a água vai cair Você tá vendo o fango em câmera lenta Peraí, peraí, peraí Peraí, eu vou jogar destreza É... Não, não, pra esse lado Ok, 20 A cena é a seguinte O fango tá indo assim Em câmera lenta, abrir um pouco E o Zark se joga por baixo dele Tá aberto Tá aberto o coco Pronto Isaac, isso te garantiu um amontoado de nada Porque a água de coco não recupera vida nem mana Então... O fango olha pra ele no chão assim Que isso, o que você tá fazendo? Então peraí que eu vou botar aqui, ó Cura, Zark, HP zero Vai curar, hein, galera Vai subir ali zero, hein Aguarde O que você tá fazendo? Olha só O que você tá fazendo, Zark? Tá maluco? Eu queria melhorar minha vida Eu tô com oito Eu sou o mais fraco de todos A Lika, ela lembrou De uma coisa que ela aprendeu Uma técnica de sobrevivência E ela queria falar rapidinho com o Nico Comigo? Com o Nico Peraí que o bichinho aqui tá... Hoje tá devagar aqui A troca de câmera Aí tem que... Aí você tem que falar assim Então, eu tô com uma vontade De falar com o Nico Nico, Nico Oi Eu tinha uma ideia aqui Eu queria falar com você Chega aqui um minutinho só Tá bom, tô chegando Peraí Que isso que eu fico falando em privado Coisa feia, mais do caro Fala Oi Eu tô com o Nico Nico, Nico Deixa eu perguntar uma coisa pra você Como é que anda a sua pele? Ela ainda está ardida? Como é que está? Ai, tá ardendo muito Eu tô até com a sensação De que o sol Tá como se fosse muito forte Aqui, olha só Olha só a sensação do sol Como tá forte, ó Deixa eu ver Peraí, peraí Não, tô vendo Agora, agora eu tô vendo Ai, tadinho É, realmente Você tá com algumas bolhas Tem que passar Alguma coisa pra hidratar Sabe o que você podia fazer? É, usar que bebeu a água de coco Mas eu sei que se você passa o óleo do coco na pele Pode ajudar a hidratar Você podia pedir pra, de repente, fango fazer isso Você passar no seu rostinho e te levantar assim Pra que você possa se hidratar Assim como, eu ouvi dizer que tem um macaco chamado Rafiki Que utiliza, inclusive, essa técnica Com leões Para hidratar os leões Na hora que eles são batizados Meu Deus do céu Tá bem, Lica Mas tem como você falar olhando pra mim Porque você tá olhando pra baixo da árvore Eu tô em cima da árvore Tem como Você agora está me ouvindo? Sim Repete tudo Repete tudo Agora sim, tô te ouvindo Não precisa repetir, Lica Tá bom Enfim Posso pedir? Posso pedir para a fã? Está me chutando Posso pedir para fango fazer isso com você? Tá bom, tô descendo Meu Deus do céu, tá muito calor aqui Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aí, fango? Tá muito sol Igual você falou que o sol tava batendo forte Então tá muito forte É verdade Vocês estão bem assim No topo, né? Num planalto Então tá complicado Não tô aguentando mais esse calor Pena, Murilo Vamos fazer alguma coisa? Vamos sair daqui? Então vamos Então vamos sair daqui Vocês não querem fazer essa técnica Para a hidratação Para a hidratação Podia ajudar O Nico aqui Entendeu? É só levantar ele E ficar assim Tem que levantar E aí eu acho que o Ozim Que tem também Poderes místicos Poderia entoar uma melodia Para levantar o Nico Para ajudar Você tá usando droga? Você tá usando droga, Rika Eu tenho esse poder, Rika Eu aprendi isso com o Xamã, gente Desculpa Então tá bem Então vai ver que foi fake news Desculpa Vamos então seguir adiante Vocês não querem me ouvir Então esqueçam o ritual de hidratação Você tá caminhando E fazer coisas Eu levantar ele Ele vai ficar mais fresco Como assim? Não tô entendendo Vocês não estão entendendo Esse foi o ritual Que foi usado Inclusive com um rei Muito antigo Chamado rei-licão Foi feito esse mesmo ritual De hidratação Foi passado um óleozinho Para hidratá-lo E pra ele ficar no sol Se hidratando Pra recuperar O vigor da pele dele Mas quem tá ligando A pele A pele do Nico Vamos então adiante Vamos então adiante Eu já tô bem Eu tô bem Então nós estamos perdendo Tempo com este papo Aí eu tô bem Tá até amenizando aqui O solzinho daqui Ficou até melhor agora Então vamos Então vamos adiante Eu quero sol Só tem um problema O que significa ir adiante Vocês estão de frente Para o desfiladeiro Precisa de no mínimo Um plano Para como descer Desse desfiladeiro Ah sim Então tacar o Nico É isso É o plano Não tem uma corda? A Nico não tem corda? Tem Bota a corda Vamos descer Bota a corda É onde quem vai segurar a corda Aqui nesse primeiro Tudo mais tiradinho Amarra a corda na árvore Amarra a corda na árvore Na árvore Prende ela bem Aí a gente vai descendo Descendo Mas antes eu queria dar uma olhada Para ver quão abismal é esse desfiladeiro É fundo, fundo É muito fundo É bem fundo A corda tem 10 metros O desfiladeiro parece ter um pouco mais que 10 metros Quanto mais Mas daria para saltar da corda Bem Eu vou pegar o coco Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar o coco E vou jogar E vou contar quanto tempo tem Para calcular a altura Não vou te dar o meu coco Acho engenhoso Acho engenhoso O Nico Você quer meu coco? Eu gostaria, por favor O Nico chega do lado do fango E chega bem no ouvidinho E fala assim Se você me tacar Eu te mato, desgraçado Caramba, ele está possuído Gente, vamos exorcizar o Nico Aí o Nico olha Assustaram Ele olha Assustaram assim Ele olha Aí ele abaixa e fala Tô nem aí Ai meu Deus Está todo mundo possuído Nesse grupo Não é? Aí Aí Você quer meu coco? Eu gostaria Eu gostaria Porque eu tive uma ideia Muito engenhosa aqui Eu quero jogar o coco Lá embaixo E aí eu vou contar Quanto tempo tem Porque a altura É igual a gravidade Vezes o tempo ao quadrado Sobre dois Então Se eu cronometrar o tempo Que vai levar Para o coco chegar lá embaixo Eu multiplico ele pela gravidade Eu multiplico ele pela gravidade E aí eu consigo Quer dizer Ele vai levar o quadrado Nossa Zari Que você é tão inteligente E eu tô levantada Eu estou surpresa de você saber disso Mas você vai considerar É G igual a 10 ou 9,81 metros de segundo ao quadrado É Eu vou jogar no 9,8 aproximadamente Que vai ser complicado Fazer essa conta de cabeça Aqui agora Ai tá bom Eu pensava que a buchinha rosada Que era um inteligente aqui Não você É porque eu li numa tábua Quando a gente tava furindo Até porque você fez uma baita burrice Ele liu numa revista sobre Sobre gravidade Que ele ouviu outro dia G Magazine Isso Uma revista de gravidade Ela mostra tudo que fica em pé Contra a gravidade Isso Vamos pular esse tópico Só para ficar ruim Tá bom Beleza Quem vai amarrar Quem vai amarrar Não, não Eu vou dar metade do coco Toma metade Toma Obrigado Beleza Vou abandonar Porque tem que ter velocidade inicial zero Então vou abandonar Vamos lá Você joga o coco no desfiladeiro E ele cai Abandona Abandona Você abandona Você solta Você larga Larga Isso Isso Porque da última vez Que o Marcos usou o verbo errado Ele fodeu A gente vai Vai ouvir tudo Vai ouvir O tempo Como é que vai fazer Você vai contar Mestre Você Você larga o coco E ele cai E ele cai E ele cai E ele cai E quando ele chega lá embaixo Ele se espatifa É uma queda muito alta Isso deu quantos segundos? Lança a inteligência Porra Eu preciso ser inteligente Para contar O que é ódio O cara sabe A gravidade O metro Segundo ao quadrado Mas o segundo Ele não sabe Olha mestre Ele já teve Esse raciocínio lógico Todo Quando está rolando Tudo isso Com licença Por favor Por favor Por que choras mestre Por que choras Amiga 20 no dado 23 Você Acontece que você é um cara Muito inteligente De fato E você calcula Que o desfiladeiro Tem necessariamente 12 metros E 12 metros E 30 centímetros E isso Está muito acurado Está muito próximo Do que é Na realidade E você calcula também Que o comprimento Que você vai amarrar A corda na árvore Vai dar uma diferença De mais ou menos Uns Uns 3 a 4 metros Caramba Então a gente vai ficar De 3 a 4 metros De distância Por chão É muito Não chega não É assim E se a gente usar A corda tem 10 metros O fango tem Desculpa A corda tem 10 metros Não então Mas ele falou Que vai ter uma diferença Para o chão De 3 metros Mais ou menos Porque amarrar na árvore Para você amarrar E dar o nó Você precisa De alguns Mas mesmo que não tivesse isso Já teria Uma diferença Porque se o desfumadeira É de 12 Doze de altura Já teria uma diferença De dois Então significa Que a diferença Vai ser ainda maior Calma Eu tô muito Eu tô muito inteligente Acorda Eu tô muito inteligente hoje Eu tô muito inteligente hoje Presta atenção Deixa ele gastar O fango Eu O fango desce Ele tem 2 metros 2 metros A gente desce Pelo corpo dele Nossa E aí De boa Entendeu No meu corpo A sua ideia é melhor Do que a minha Zark A sua ideia é melhor Do que a minha A minha era O fango Pegar Essa palmeira Do chão Arrancar Abandonar Abandonar Porque não é atacar Abandonar Para cair certinho Aí a palmeira Cai em pé E a gente tem Exatamente a diferença De altura Ô Nico Olha Eu posso não ser tão inteligente Mas não acho Que vai acontecer Mas você não vai tacar Você vai abandonar Aprende com o Zark Eu acho que o Zark Parece ser o mais sábio Daqui hoje Eu vou nadivar Podemos pegar Arrancar as palmeiras Que tem ali em cima Ajudar e aumentar a corda Não é mais fácil Mas aí você vai aprender Onde a corda Não Arrancar as folhas Não a palmeira inteira O fango deu uma ideia Que eu gostaria De adaptar também A gente conseguiria usar A folha da palmeira Para ir planando Tipo o Zelda Que foi uma história Uma moça Quem é Zelda Moça Moça é essa É o Link É o Link Perdão É o Link Ah tá Vocês com certeza Vocês podem tentar Tentar É livre Não O Zark O Zark O Zark Ele tem magia O Zark E vamos morrer Peraí Tem uma outra possibilidade Os dados que vocês vão fazer A gente queimar pra baixo Inclusive essa ideia do Zark Inclusive essa ideia do Zark Então vamos pela corda Então vamos pela corda Então a ideia de descer pelo fango Eu acho que é melhor Sim E sinceramente Vamos Mas agora sinceramente Botar lá por cima Eu acho que a gente O fango não vai conseguir Ser mais pesado Do que a Do que a curvatura A força Da palmeira Entendeu Vai quebrar a palmeira Eu acho que tem que amarrar Na base dela Amarra na base A gente se escorrega No fango Minha terra tem palmeiras Onde fango sabe Nossa Que música bonita Você que fez Fiz pra você agora Obrigado Eu gostei Ó Ainda mais que eu tô com Mais de 10kg De Zark Aqui comigo ainda Né mestre Guardada Você tem que fazer Uma arma fazente aqui Viu Joga os tesquinhos Sucata primeiro Fango Não largo Não Não vou lá Será que Será que essa sucata Pode nos ajudar De alguma forma A fazer alguma engenhoca Para nos ajudar A descer Não Eu vou arrancar Essas folhas Logo pra aumentar Essa corda Não aguento mais Vocês fazendo um monte De ideia louca Vocês estão tudo malucos Com esse sol na cabeça Ô fango Lança sobrevivência Eita Nós eu Tá bom Sim Pra tentar transformar A folha Eu posso tentar também Nossa senhora Segura o fango Hoje tá bom Hoje tá bom Olha só Então vamos que vamos O fango Você já fez isso Você já fez isso Você é um cara Do Dos ermos Você já viveu Sobrevivendo Por dias Sozinho E você sabe Transformar o processo De arrancar as folhas Usar o centro Fixo dela E transformar aquilo Em mais corda E você faz isso E a corda ganha Mais Dois metros Vai Ela tá com doze agora Só que você ainda Precisa amarrar Então ela meio que tem Dez metros pra descer E a queda vai sobrar Dois metros Ah, mas é pouquinho Aí é nada Pouquíssimo Pessoal Olha, deixa eu ver Estou amarelo Segura essa ponta aqui Por favor O chiste rosada Que tá difícil Sozinho aqui Segura essa ponta Obrigado Aqui Pronto Pronto Olha só Ganha a mão um pouco Não tá bom assim? Muito bom Muito bom Quem vai amarrar A corda na árvore? Que não seja Lika Essa pergunta Foi muito específica O Zark sabe Zark Achei pessoal Viu Liko Achei pessoal Viu? Eu? Você é Zark Ele é inteligente Eu é você Eu o que? Quem vai amarrar A corda na árvore? Eu amarro Deixa eu amarro Eu posso amarro Fango amarrar Ele é forte Ai, o Fango quer fazer tudo Ai Não, eu só quero Amarro a corda Quem quis pular sozinho Na bananeira Foi você Bananeira não Coqueiro Fango, então Faz mais um teste Sobrevivência Pra dar um nó Específico De segurar Não Vai, vou te dar um bônus Porque você Amarrou bem Vai, vou te dar um bônus Eita Ótimo Bom, não era vinte? Olha Quatorze Mais dois Dezesseis Dezesseis é um sucesso Você consegue amarrar bem Você consegue Você usa a sua força E você consegue amarrar bem Mas eu vou deixar A ponta da bananeira Lá do final Não Tudo bem Tudo bem A corda tá aí, gente Vocês têm dez metros Pra descer de corda Pessoal Acho que tá firme Vocês podem ir Que eu vou segurar aqui Enquanto vocês descem, então Pra ajudar Quem é o primeiro a descer? Eu não vou ser o primeiro não Porque eu tô com muito pouca energia Eu fico que o pessoal me segura Mas Ozim, você não tem medo de cair lá e ficar sozinho? Claro que eu tenho Mas vou fazer o quê? Se ninguém for, eu vou Eu vou pedir um teste de De Atletismo Pra todo mundo Desescalar, né Essa Esse abismo Só que é um teste fácil É só pra não tirar um Se vocês não tirarem um Eu tô satisfeito Ozim Esse dado foi seu? Não, eu tirei Eu tirei 29 no atletismo Calma aí, gente Meu deu bom Tá Eu ia Mas um de cada vez Tá Ninguém tá tirando um Ninguém tá tirando um Tudo bem Beleza Primeiro o Ozim desceu E aí o Ozim conseguiu Você deu Você tá lá embaixo Quem é o próximo? Eu Eu tirei Eu tirei 29 Eu desci lindo Foi um negócio incrível Foi a melhor descida Que você já viu na vida Esse é o problema Vocês vão descer juntos? Porque se vocês descerem juntos É diferente Não, não, não O Ozim foi na frente Eu fui atrás Que aí eu já me senti mais confiante De alguém amortecer minha queda Se eu cair E eu tô segurando a porta Tá bom Depois de você Zarq Quem vai? Eu Nico Tá Nico Você já atacou, né? Já joguei já E depois a Lika Alguém precisa ajudar a Lika Já ataquei também Já ataquei Tá Fango Você é um pouco mais complicado Você já atacou? Já Tá ali em cima Tirei 26 Deixa eu ver Ah, tudo bem Você tinha um peso extra Você sente que a árvore tá forçando a barra Você sente o crack Craquelar da árvore Mas você consegue descer Você consegue ajustar o peso certinho E vocês todos conseguiram descer até o final do desfiladeiro Fango Você consegue aproveitar esse craquelado e forçar a barra pra ver se a gente consegue Trazer Recuperar a corda? Olha essa música Donata Que loucura Eu acho que Não sei, vamos ver Aí eu vou dar uma puxada na corda Pra ver o que acontece Mas sai de perto Porque se você qualquer Eu vou lá pra cá Não tem um Não vai me culpar depois, hein? Tá bom A gente corre Podemos, mestre? Pera, eu não entendi O que vocês querem fazer? Você falou que a árvore deu uma craquelada Nós queremos puxar a corda Pra não perdermos Não deixarmos ela lá amarrada na árvore Entendeu? Já que a árvore já deu um estalinho A gente daria uma forçada E a gente desviaria da árvore Fango, me conta como é que você quer puxar essa corda Vou puxar muito forte Lança força Ô meu, que é do teste, entendeu do céu? Virou Enem Olha aí Ok, Fango A boa notícia É que A boa notícia É que você conseguiu Você puxou muito forte Só que você arrebentou a árvore Da areia O chão é arenoso, né? Vem árvore e raiz com tudo Todo mundo no nosso reflexo Tem uma árvore caindo do céu Eu avisei Não, eu avisei antes Pô, mas a gente avisou Com vantagem, com vantagem, então Com vantagem Dois pontos Avisou, ela joga, é Dois, dois pra todo mundo, vai Aê, eu falei Sai de perto que vai voar coisa louca aí Vixe, mano Ai, o seu não tem o reflexo Olha O meu deu O meu tá errado, hein Deu doze aqui Zark Zark Você tirou um no dado Mas não tem falha Não existe falha de perícia Em D&D Em Tormenta Você árvore a cara na sua frente Mais um pouco Você tava morto O Fango volta andando assim Ele vai desamarrar Pronto, foi tranquilo Tirei a área A corda tá de volta Toma a corda O Zark quase teve um infarto O Nico tirou 24 Ele quando ele se desvinda faz assim Tá muito metido esse rapaz hoje Eu não sei o que tá acontecendo com o Nico Eu tô com medo Gente, é... Vocês chegaram na base do desfiladeiro E na frente de vocês, vocês conseguem ver a trilha Porque tá lá na frente Que é a pirâmide E eu imagino que todos vocês se ajeitam Tiram areia e começam a caminhar Porque lá é o objetivo de vocês E eu vou aproveitar essa oportunidade Pra gente... É... Vocês já viveram muitas aventuras Já são dias, semanas, meses juntos Vocês... Desde que tudo aconteceu com a Vila dos Goblins É... A nova realidade de vocês é essa É a realidade de viver no mundo Explorando, passando por perigos Passando por porrengues E essa configuração... Que que é porrengues? Perrengues São os perrengues da porra É perrengues de pessoa... Perrengues de uma pessoa que tá... Não sabe falar direito E... Por... Nesses dias todos de convivência Vocês foram se aproximando Foram se tornando a realidade de cada um Fango A sua realidade não era... Não era os Goblins A sua realidade era viver no norte No Monte Friaco Com a sua família Era Com a... A Dona Fanga Isso Mas... Você tem o sentimento De que o que você tá fazendo não importa Não importa De que... É... Você tá... Correndo atrás de um objetivo Você tá ajudando os Goblins Mas você não tá só ajudando os Goblins Pela sua amizade por eles Você sabe que... O feiticeiro ele é uma ameaça Desde a primeira vez que você conheceu Você duvidou dele Hoje em dia você tem... Tem muito mais... Essa... Essa coisa no peito De que se você não deter o feiticeiro agora Eventualmente ele vai chegar no Monte Friaca E eventualmente a Dona Fanga E toda a sua família pode ser ameaçada por ele Então o que você tá fazendo aqui É importante Não só pros seus amigos Goblins Mas pro futuro Da sua terra E de toda a terra das lendas Essa... Fala aí Fango Troca a música Põe uma música bonita Vou botar aqui uma música bonita Eu não... Eu... Eu... Com esse som Não, cara Essa aqui Essa... Pronto, música bonita A gente tá caminhando assim Aí o Fango olha pra vocês ao redor com o martelão dele pendurado assim Vocês sabem Que durante todos esses dias aqui O meu amor por vocês cresceu muito Agora vocês são mais do que meus amigos Goblins Vocês são como se fosse minha família E eu jamais desistirei De estar ao lado de vocês Estarei aqui para o que der e vier Estaremos juntos Para impedir esta ameaça Principalmente se não minha mulher me mata Quando eu chegar em casa A senhora Fanga Muito obrigado, Fango É muito bom ter você um aliado As palavras de Fango Despertam em você, Ozim Também os seus pensamentos sobre propósito Você tá aqui também pela sua família Pelo Nico agora Que é o seu irmão de armas Vocês têm uma... Armas gêmeas, né? Agora que você construiu a banedora pra ele E o cancelador pra você Você tem uma... Uma... Um sentimento de fraternidade com todos no grupo E você especial Você busca poder Você busca se tornar um grande xamã Goblin Como o Zito foi um dia Pra proteger os seus amigos Pra proteger a vila dos Goblins Regueir a vila dos Goblins Então você também tem um sentimento de propósito Muito forte em direção à pirâmide Porque é lá que você vai encontrar o seu... Seu novo poder Certo? Você quer falar de vila dos Goblins É disso, né? Com seus amigos Ou não? Não precisa Meus caros Eu queria agradecer a todos vocês Por estarem aqui comigo Por terem confiado em mim Quando falei pra gente vir aqui Buscar os cristais É muito importante Que a gente consiga fazer isso Realmente vai ser crucial Pra nossa batalha Porque vai ser uma longa batalha A gente precisa de força A gente precisa Melhorar esse meu cajado Pra poder ficar mais forte Porque vamos combinar Eu sou Sou fraquinho assim Tá, eu sei fazer coisas Eu sei usar o poder Mas é Mas eu preciso de mais poder Porque eu preciso Porque a gente precisa de muita coisa Pra gente poder derrotar o feiticeiro Vocês viram como ele é Quase invencível Então a gente precisa melhorar muito Então Obrigado por confiarem em mim Nessa jornada De coração Obrigado E Lika Você fica especialmente Como ouvida Com as palavras de Fang E de Ozin Porque você De todos Os goblins Foi a que mais perdeu Nessa aventura E não só a que mais perdeu Mas também a que mais se superou A que mais evoluiu E a que mais deu a volta por cima E você O seu propósito É provar De que você Você é uma Goblin muito mais poderosa E muito mais eficaz Uma caçadora Muito mais eficaz Do que você era Quando você começou Essa aventura Apesar das perdas Você superou Os seus medos Você superou As suas limitações E você está aqui hoje Em busca De também De proteger Os seus aliados De proteger A sua família A sua nova família A sua nova realidade Beleza Você passou Por maus bocados Mas você superou Tudo isso E agora você quer Olhar pra frente E o pra frente É justamente Em direção A pirâmide E aí Juntando Esse sentimento Se você quiser Um espaço Pra falar Com seus aliados Seus amigos Fango Oi Suas palavras Me tocaram muito Porque É isso Você sabe Vocês sabem Melhor Essa viagem Foi Foi muito marcante Pra mim Eu pude experimentar Muitas coisas Novas Agora eu estou Vivendo esse novo Momento Por conta Do meu braço Do que aconteceu E eu não sei O que veio pela frente Mas eu queria muito Agradecer a todos vocês Por tudo que nós Construímos juntos Até aqui E eu queria muito Pedir a vocês Que dependente Do que aconteça Que nós possamos Permanecer unidos Porque eu acredito De verdade Que unidos Nós podemos Fazer a diferença E eu queria Agradecer a vocês Queria muito Agradecer a vocês Arque Por você ter parado De roubar O nosso dinheiro Obrigado Obrigado Porque nós conseguimos Construir esse Esse senso De grupo Queria agradecer Também a você Ozim Por parar De ficar tão inseguro E ser mais proativo Eu fico muito feliz De ver que você Está buscando isso Queria também Muito agradecer A você Nico Por ser tão querido Comigo E é isso Gente Vamos juntos E Fango Muito obrigado Por tudo também Vamos lá Gente E Nico Fica especialmente Tocado Pelo discurso Da Lica Pois Vamos 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 botar As cartas Na mesa O Nico Tem uma queda Pela Lica Ele já tem Um tempo Esse sentimento É latente Ele pode Negar Ele pode Botar o sentimento Dentro de uma caixinha Mas o coração dele bate Quando a Lica Começa a falar E Nico Não só pela Lica Nico Você é um guardinha Você foi treinado Para proteger Você foi treinado Para ter compaixão Você foi treinado Para ser um líder E você tem exercido Tudo isso Nesses dias Nesses meses De aventura Que você Vem vivido Com essa sua nova família E voltar Para o lugar De onde você começou Porque onde você Começou a treinar Foi aqui no deserto De Bangu Todo esse sentimento Da família Que você tinha antes Que era a ordem Dos guardinhas E para a nova família Que você tem agora Que é a Lica O Zin Fango E o Zark Você fica Com os sentimentos Revirando aí Dentro do seu peito E se é o momento Para Se você quer Botar esse sentimento Para fora O momento é agora Nico Eu queria dizer É que Eu estou decepcionado Com vocês Vocês não Está o que? Estou decepcionado Com vocês Por que decepcionado A gente esqueceu Do Rogério Quem é Rogério? Da Sunga Branca O Rogério da Sunga Branca Tanto tempo Vocês ficam falando Vocês ficam falando De vocês Ah a gente é família Mas família Pensa em todo mundo E vocês não pensaram No Rogério da Sunga Branca Nós nunca esquecemos Do Rogério Mas nem sei quem é Rogério De Sunga Branca Não importa Não importa Não importa Isso que nós estamos Fazendo aqui Nico Também é por Rogério da Sunga Branca É por isso É por isso Que você Ô Fango Não sabe das coisas Oi Eu não to que Que isso Vamos em seguir em diante Vamos em seguir em diante É Pesada Você pensa Nico Também Assim que você Lembrou do Rogério Você fala Tá Beleza Eles não Eles não lembram Do Rogério Mas será que o Rogério Lembrou de você Mas a Lica Lembrou de você E o Zinho Lembrou de você E o Fango Lembrou de você Será que é bom Dar valor Para uma pessoa Que está longe Que é o caso De cueca Ou a pessoa Que está aqui Do seu lado Batalhando por você O Nico É um guardinha E ele não quer Mostrar os seus sentimentos Ainda mais Entendi Na Na região dele Ele quer mostrar força E você está Segurando uma lágrima Então Você está Botando uma lágrima Para dentro Talvez A lágrima não chegou a sair Ele é um homem duro Ele está É um homem machucado Principalmente Que ele Cada pele O Zark Está Está Empediado Com tanta Tanta Rasgação de seda Zark Está quase dormindo Acorda Zark Ai Zark Você vê todo mundo Falando bem De todo mundo E você é um Goblin Que foi o seu verdadeiro aliado Seu verdadeiro parceiro E ele não está aí E dói Ele não está aí Ele não está aí Com você Mas você pensa Ele pode estar na pirâmide Ele pode ter encontrado Abrigo lá E de qualquer maneira Se você for parar Pensar no seu instinto De sobrevivência Se você Cedo ou tarde Não lidar com o feiticeiro O feiticeiro vai te encontrar E te usar E te aprisionar Possivelmente Tudo que você menos quer É parar atrás das grades De novo Então Possivelmente A sua melhor chance De se dar bem De enfrentar de frente Esse problema do feiticeiro É se mantendo com seus amigos Se mantendo com o grupo Então De um jeito ou de outro Você está com essa galera Você precisa Porque senão A alternativa é muito pior Vocês todos Gente Tenham um objetivo só Encarar os problemas Que estão por vir Encarar os problemas Que possivelmente O feiticeiro vai trazer Para todos vocês E para todo mundo Vocês são A última linha de defesa Contra Um grande mal Que todos vocês sentem Que Está se aproximando Tá, mas Enquanto O Messi Enquanto a gente está caminhando Eu quero falar com o Nico Quero falar rapidão com o Nico Pode falar Vocês continuam caminhando Vocês continuam caminhando E o foco é a pirâmide Vai lá O fango fica próximo do Nico Assim Aí ele abaixa um pouquinho E fala Ô Nico O que que está acontecendo, meu? Eu te fiz alguma coisa? Por que você está me tratando Tão mal assim? Faz dois dias Que você está falando assim Grosso comigo Não estou fiz nada Estou aqui só para te ajudar Até te ajudei com a Alica Você acha que eu não sei? Que você está apaixonadinho por ela? Não estou não Para Aí está vendo como você Por que você está assim? Coisa chata, meu Eu não quero falar Eu não quero falar Eu não quero falar Eu vou te dar um tapão Nessa fuça Porque não quis ajudar A gente a ter arma boa Ficou querendo Só pensando em você Agora estamos aqui Em vez de falar Coisa bonita Veio dar bronca na gente Nem sei quem é Rogério Eu não quero falar Eu não quero falar porque Porque é assim Eu não te fiz nada Por que você está me tratando mal? É porque eu não sei mais quem eu tenho Eu tinha Eu olha aqui Eu estava Quando eu estava aqui Eu tinha Eu tinha os meus amigos guardas E a gente tinha uma missão A gente tinha um propósito E a gente sabia muito bem O que estava fazendo E E aí A gente Foi preso E eu perdi Muita gente Mas o Nico Você está de brincadeira? Eu era o mais forte Aí vem você Aí vem você Com essa tua força Com esse teu Ah eu resolvo tudo Eu resolvo aquilo Ah Eu sou inútil Aí o Fanga baixa mais um pouquinho Aí ele para Ele para Aí ele puxa o Nico E fala Você está de brincadeira Que você está de novo Com essa coisa De ciúmen Essas coisas Comigo Nico Não É o meu propósito Eu nasci para ser Eu nasci para ser guardinha Eu nasci para Para estar aqui Cuidando Dessa pirâmide Foi onde eu cresci E tudo deu errado Quando eu estava aqui Aí quando eu voltei Para a vila dos goblins Tudo deu errado Aí quando eu tenho Quando eu sinto dentro de mim Que é o meu objetivo De ser Um guardinha aqui Um líder para todos Aí eu não sou Ô Nico Você está maluco? Esse som está te afetando Como assim sem missão? Você não está vendo O tamanho dessa missão Que a gente tem E a live acabou de cair? Caiu? Acabou de voltar? Voltou Não, já voltou Fica tranquilo Ah, tá bom Você não está vendo tudo isso? Você não vê Como a gente se importa E você não vê Como Independente De ser um É mais forte Ou se um É mais inteligente Cada um tem Uma característica Diferente Cada um ajuda Como pode Você não está vendo? Se eu ajudo com a força Você ajuda com a destreza Quem eu vou tacar nos outros? Só você é capaz De curar seus amigos Seus aliados Nico Você pensa nisso Mais ninguém tem poder De cura Olha, só você consegue Curar seus amigos Eu vou ficar só olhando O máximo que eu posso fazer É comer uma sardinha E agora? E outra Quem foi corajoso o suficiente Apesar de estranho Foi lá e enfrentou O porco sozinho Para tentar ajudar a gente Fui eu E aí quando eu falei Que eu matei o javali Ninguém 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 deu bola Porque você mentiu Esse é feio Eu matei ele Não, não, não Você não Calma Deixa eu falar Não é que Você quase matou Foi muito bom Você foi corajoso Você foi lá e deixou Fincou sua espadinha nele Muito forte Machucou ele bravo Mas eu não sei se você está sabendo Mas a gente teve que enfrentar ele O Nico E foi difícil O nosso amigo Osar Que quase Quase perdeu o rosto dele Foi coisa feia Entendeu? Mas você tentou Olha que bravura que você tem Como você fala uma coisa dessa E outra Posso até falar mais uma coisa? Eu acho que a Lica Também tem uma queda por você Se você ficar sendo assim Vai estragar tudo Ela vai achar que você é fraco É isso que você quer? O Osar Que se mete no meio dos dois E você fala Gente, vamos E aí eu vou tomando adiante A gente está andando A gente está andando A gente está andando A gente está andando Eu passo o meio dos dois E falo Vamos embora Você sente um pouco de Você sente que a conversa com o fã Te dá um ânimo Você deixa de se sentir Meio essa síndrome de impostor E você passa a ter um sentimento Pera Eu tenho meu papel nessa equipe Eu tenho que fazer aqui E eu já fiz muita coisa boa Eu encravei aquela espada No javali Eu dei um ponto fraco Para o javali E foi através desse ponto fraco Que eles conseguiram É isso que eu quis dizer Foi muito bom o ataque Entendeu? Se não fosse aquela É que o Osar Que foi meio burro Ele foi lá e puxou A espada animal De teta Nossa Mas depois que se não fosse isso aí Estou brincando Osar Que eu também gosto muito De você Eu já estou lá na frente Nem estou ouvindo Olha Aí o fã começa a refletir Olha Eu não sei se você sabe Nico O efeito borboleta Já ouviu falar disso? Eu não estava lendo lá Na minha terra Que o efeito borboleta É tudo Se não fosse você fazer Ih O fã vai falando Todas as coisas Para você O Nico O Nico vai Vai ouvindo Vai entendendo Só que ele Está com Ele está com Sentimento de raiva Falando assim Cara eu odeio Que o fango esteja certo Vou fazer o seguinte O mestre Eu vou usar A enganação Para evocar Aqui a A mãe do Nico Tá Mas Vai Pode fazer Vai lá Aí eu 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 sintonizo Vou até mudar a música Vou até mudar a música Vai lá Invoca aí a mãe do Nico Ô Ô Ô Nico Ô Nico Oi Nico 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 Cadê Nico Nico Cadê Nico Nicolás Nicolás Nossa Mamanica Sim Sou eu Olá Mamanica Olá Meu filho Como você? Nossa Te fiz um ataque Com o meu Eu fui Minha Mamanica Você é De verdade Sim De verdade De verdade Verdade Sou eu Mas Você está morta Nossa Sim Estou falando Aqui do céu Mais ou menos Mas Mas Como 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 Pasa Isso Porque Tu Estabas Estabas Muerta E agora Estás Hablando Conmigo Não 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 Claro que Se pode Estamos Em um lugar Que tem Águia Grande Tem Cobra Que fala Mamacita Pode Hablar Também Meu Mamanica Como Como te Estraño Ai Te amo Também Eu falo Estranho Saudade Estranho Tu és Estranho Também Não Mamacita Não Mamacita 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 Estou aqui para o seguinte Tu sempre Tu sempre Se alto Sabotava Se considerava Inferior A los Otros Pero estou aqui Para dizer Tranquilo Tranquilo Mas sempre Sempre que Eu me quedo Arriba Me ponen Para baixo Sim Mas tu és Uma pipa Uma pipa Se lembra Que quando Tu eras Chiquito Eu falava Nico Pipa Nico Pipa Va Al Cielo Meu Eu me Recuerdo De quando Tu me Dabas Aquela Jara De Jugo De Naranja Te Recuerdas Sim Puedes Puedes Decir Para Mí Como Era La Jarra De Jugo De Naranja Si Mi Ro Habla Para Mí Por Favor Claro La Jarra De Jugo De Naranja Ah Madre Que Eres Tu Mismo Yo Me Recuerdo De Tu Jarra De Jugo De Naranja Cuando Tomaba Si Ah La Lendi Que Alegría Si Vamo Manica Te Acuerda Si Te Acuerda Quédate Esperto Que Estou Estranho Tchau 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 Manica Tchau Nicolas Pessoal Eu acabei de falar com a minha mãe Mas o Nico Eu não sabia que você também era igual a ele Eu contei sotaque assim também Minha Minha mãe é Ela é do norte Do Do norte da vida dos goblins Ali quase no Monte Freaca Nossa Então você pode ser meu primo Desculpa Fango Quando você fala desse jeito Eu lembro muito da minha mamãe E E eu acho que isso mexe comigo Nossa Sinto muito Mas eu não tenho como Nossa Um javali comeu ela Eu queria muito matar aquele javali Não Mas Tem muito javali ainda Não Mas javaleu aqui A gente Isso que importa Mas que loucura dessa história Não Vocês caminham Consessão Tudo Sim Nossa A história de vida do Nico É uma história de superação De espanhol E de Luta Muito Gente Lucha Vocês caminharam muito Durante uma Horas Até que vocês começam a ver Algumas estruturas De concreto Algumas estruturas Que algum dia Já foi um posto avançado Da ordem dos guardinhas A ordem que treinou o Nico Nossa E eu vou trocar de cena Deixa eu ver Aqui Vocês chegam nesse lugar Cheio de pilastras E E E Paredes quebradas Que um dia Já foi um posto avançado Hoje em dia foi tomado Pelo deserto E tem um baú Ali em cima Aí eu pergunto Tem um baú Na verdade Eu pergunto Vamos lançar a iniciativa Que eu quero saber Quem é mais rápido Todo mundo lança a iniciativa Nossa senhora Peraí Isso é incrível Que o meu botão de iniciativa Sempre some Nessa outra coisa Peraí Não é possível O meu deu 13 Achei É uma perícia Fango A gente está acostumado A não ser perícia Pois é Quem foi mais rápido Foi O 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 Você é a primeira A achar o baú Ali em cima Você foi a primeira Que viu Aí eu te pergunto Olha lá em cima Gente Ah tá Perdão mestre Fala Não 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 É com você mesmo O que você faz Gente gente Olha lá em cima Eu acho que estou vendo ali Parece ser um baú Eu sou em dúvida E eu tenho a impressão De que alguma coisa Está escrita Naquelas pedras Lá de cima Vocês estão vendo A mesma coisa Que eu Estou vendo Mas eu teria cuidado Que um deserto Pode ou ser uma miragem Ou uma armadilha Não os dois não Mas ou uma miragem Ou uma armadilha Eu teria cuidado Pode ser os dois E outra coisa Lica Se demorar muito Que você viu primeiro Acho que o zark Vai abrir esse baú Antes Olha só É verdade Eu posso lançar Investir Eu posso me mover Para o baú primeiro Pode Pode Está no seu turno Você faz o que você quiser O pulo eu não consigo dar Né Consegue Só não consegue Dar um super pulo Mas o seu pulo Se você der um pulo bom Você consegue subir ali O que é que eu te jogo Lica O Nico alerta Gente Eu conheço isso aqui Isso provavelmente É uma armadilha Como assim? Na pirâmide Tem um monte desses São o que a gente chama De mímicos São baús Que tem um monte de dentes E abocanham a gente Exatamente isso Mas como você sabe disso? Porque eu fui um guardinha Aqui por muito tempo Mas isso aqui Era de guardinha? Toda essa região Eu quero saber Outra coisa agora Mestre Se eu lançar A investigação Eu consigo Tentar Descobrir O que está escrito Nas pedras Pra ver se isso Me lança Me dá alguma Informação extra O timing Para sair A tela do mestre O mestre Voltou Caiu Tinha caído rapidinho Mas voltou Para mim está caído Estou aqui Se eu lançar Eu não sabe Ele ficava Ele ficava aqui Ele sabe Eu posso Tentar Ler Você consegue Você consegue decifrar Uma civilização A gente vai ver A gente vai ver Que é um baú E a gente descobre Que tem dentro Mas a gente não pode Chegar todo mundo Andando porrada Sendo o baú Normal Calma Fango Calma Fango Deixa a Liga fazer isso Então Deixa eu dar uma flechada Uma flechada De longe Isso Porque aí A gente pode ter uma margem De distância E aí a gente consegue Se defender Dessa coisa aí O que eu quis dizer O que eu quis dizer É o seguinte Porque se for um baú Não tem problema Não tem sentimento Não vai sentir dor Pode botar É verdade Então vamos lá Então eu vou dar uma flechada Deixa eu bater de longe Com a flecha Melhor flechada A Liga vai dar uma flechada Vai lá Liga Vai lá Tá, tá Tá sim Nunca vi baú Que mexe Que loucura Legal Assim que você Dá uma flechada No baú Ele Ele Abocanha a flecha Isso E machiga a flecha Meu Deus Eu disse Era uma armadilha Eu falei Nossa Nunca vi isso E o clima Começa a mudar Porque o baú Percebe Que vocês estão ali Embaixo E ele vai atacar O primeiro Que ele vê pela frente Vamos lá Batalha Nico O baú pulou Em cima de você Ele quer morder Sua cabeça Vamos lá Vou lançar o dado O fato de eu já estar Preparado e saber Que ele é um Que poderia ser um mímico Não me dá nenhuma vantagem O mímico Eu tava meio que Prevendo né É porque o Nico Já sabia Tudo bem Ele não te acerta Você justamente Tava prevendo Você consegue Deter ele Com a sua espada Nova Cuidado o Nico Seu baú Mas chega a fazer Algum dano Não O Nico Estava justamente Preparado Ele apara A mordida Do mímico Com a espada Não Mas ele consegue Fazer com a espada Algum dano No mímico Não Isso ainda não Vamos lá Eu acho que agora É o turno do Zark O Zark foi mais rápido Depois da Lika Não foi não Foi o mais lento Eu fui o mais lento Foi o Ozinho 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 Você também sabia Sabia Você também sabia Você já tava preparado E você vê ali O Zito se degladiando Com o mímico O que você faz Eu vou tacar Missão mágico No mímico nível 2 Cuidado com mim Nigo Não Esse não tem explosão Esse não tem explosão Existe flanco No tormenta Ou Existe Com certeza Mais 2 Mais 2 de acerto Então eu vou tacar nível 2 Não vai pegar na rebarba Não Ele vai desviar do Nico E vai direto no mímico Se fosse explosão de chamas É que poderia acertar Missão mágico Não dá nada E olha como a gente conversa Enquanto faz isso Eu fiz isso Vou tacar então Certo É 2 1D4 Mais 1 Foi? Deixa eu ver aqui Ainda não É não Você tem que ir lá no dadinho Eu tenho que ir na cara Esqueci Eu tenho que ir de fato Sacar Eu apertei o botão Que só descreve Tudo bem 1D4 Mais 1 No caso são 2 né Você falou que são 2D4 1D... Ah é nível 2 É verdade É 2 vezes 1D4 É 2 vezes 1D4 Mais 1 Tá certo Vai lá O padrão já é isso É Beleza Toca mais 1D4 Então Ah é verdade 6 Mas eu vou te falar um negócio O seu cajado novo Ele é mais poderoso Que o antigo Então não é mais 1 É mais 3 É 4 mais 2 Mais 3 Você dá Tem que atualizar aqui Obrigado Você dá 9 de dano No Mímico Ele tomou uma porra de dano Legal Isso foi 9 de dano né Foi o que eu falei Isso Ahn Dá uma fritadinha Mássica Depois do Do Ozinho Quem é o próximo? Sou eu Vai lá Nico Uma dúvida Vamos gritar pro Nico Assim ó Antes da sua dúvida Nico Vamos flanqueálo O que é flanqueálo? Droga Ele não sabe Não dá como te explicar Vai Nico O que você vai fazer? Bom Eu não sei o que é flanquear Ele não pode me ensinar Não Porque São 6 segundos É muito rápido Você não pode queimar sua ação Tá bom Eu consigo Talvez seja outro idioma Eu consigo Toma dúvida O golpe do guardinha Eu nunca usei essa aqui Que fala que posso gastar Dois Isso é o golpe Porque tem o ataque do guardinha E tem o golpe do guardinha Qual a diferença? O golpe do guardinha É um ataque especial É tipo Golpe do guardinha O ataque não é né Ah desculpe não O ataque é o especial O ataque do guardinha é o especial Ele custa 2 pontos de magia E o golpe é só um ataque sem gastar magia Mas o que está escrito aqui Quando um ataque corpo a corpo Você pode gastar 2 pontos Para diferir um golpe destruidor Você soma seu bônus de carisma No teste de ataque Mais um D8 Na rolagem de dano Sim Esse é qual? Esse é o golpe ou o ataque? É o ataque do guardinha É o ataque do guardinha Entendi O mais forte que eu consigo fazer É o ataque do guardinha Ou eu posso fazer alguma coisa Que some Para ficar mais forte ainda Tem algo que eu posso fazer? Então Nos seus dias de treinamento Nos seus dias de luta Dias de glória Você lembra que Quando dois Dois guerreiros Estão em lados opostos Tipo cercando o inimigo Você A batalha fica na vantagem Dos quem Quem estão cercando o alvo Sabe? Então Se você cercasse o alvo Com o Com o fango Tipo isso que eu acabei de fazer? Exatamente Flanco, Flanco É Eu só não consigo olhar pra ele Mas tudo bem Pronto Ah obrigado mestre Me ajudaram Tá bom Que isso Nico? Pensei que você não sabia Ah Isso aí pra mim é É É Joga juntinho É outro nome Agora que você tá Jogar juntinho Você ganha mais dois no ataque Então Então agora eu vou E agora vai ser o ataque do guardinha Tá bom? Vai lá Vai lá E ele tá no calor Ele tá De um jeito Ele tá realmente possuído Assim Então ele manda Ataque do guardinha Meu Deus Gritou no bagulho Ok Você arrancou um pedaço Da tampa Do baú Saiu voando Mas o baú tá vivão Ele tá lá Tá bom Ele tá mascado Porém vivo Quem é o próximo? Eu acho que sou eu A gente tirou junto Eu e o Pode ir Pode ir A gente tirou junto Quem tem mais destreza Vai na frente Pode ir Isaac Eu vou tentar jogar Eu não sei se eu pego Esse Eu tô numa dúvida Mas eu acho que eu vou Com facadas Furtivas E oportunistas Vai lá Pera Não Pra você Pra você Lançar facada Furtiva Você tem que se esconder Daí de onde você tá O baú tá te vendo Apesar dele não ter olhos Mas ele tá te vendo Eu quero me esconder Lança aí Furtividade Ok Você se esconde Você tá invisível Beleza Invisível não né É O baú Para o te ver Você tá escondido Ali atrás Daquelas pedras Invisível é o baú É Invisível é o baú Exatamente Um pouco E aí O que que você faz Isaac agora Nossa onde está Isaac Ah já posso Ah já posso Isaac desapareceu Nossa Então vou Pra cada furtiva Pra cada furtiva Beleza E oportunista Fortiva e oportunista Lança aí então Ok Você acertou Você dá um bom dano Mas você pegou Numa parte dele Que não deu tanto dano Assim Pera aí Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Com a sua ficha Só me dá um minutinho Ih Caiu a ficha Pega Ó média Nossa O Zarq O Zarq Sumiu Que coisa louca Dura Estas Zarq Zarq Onde está você Zarq Zarq Lança mais um D6 Lança mais um D6 Um D6 Espera aí Que eu vou ter que mandar No Roll aqui Mestre Se eu sair por um minuto Dá problema Um minuto Não, não Vai lá Ainda não está no seu turno Esse é o momento Que eu vou matar O personagem do Marcos Nada Nada Não falei nada 6 de dano Isso quer dizer 6 É 6 de dano Mais 27 Que ele já tinha tomado Nossa Ele reapareceu Com a mágica Que isso Beleza Agora é você Fango O Fango O Fango Veu o Zarq Aparecendo na frente Dele Nossa Que impressionante E correndo Ele passa do lado Do Zarq Para grudar Bem nele No baú Aí eu quero Flanquear Com o Nico Mais dois Não acertam Mais dois Não acertam Beleza E aí o Fango Não vai entrar Em rede não Porque ele está Meio assim Nossa Um baú Que loucura E aí o Fango Vai dar uma Uma porrada Na lateral Assim do baú Na boca dele Assim com Uma rodelada Suprino Gol Já fui Já O site Que talento Doze de dano Acertou Beleza Acertou Deu bastante dano Mas ele ainda está vivo Meu Deus É 45 45 tomadas É resistente Esse baú Ele é feito Com várias hastes De metal Parece um metal Feito de ouro Feito de alguma coisa Muito resistente Eu consigo No meu bônus Eu não sei se eu tenho Bônus ainda Eu Dar um Peraí que fugiu o nome Na cabeça Deixa eu ler na ficha Aqui Mandar uma Oh meu Deus do céu Cadê? 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 Não é percepção Fugiu a palavra? O que você quer fazer? Eu quero atrair ele pra mim Esqueci o nome É um taunt Mas não é taunt Aqui também É atrair Você quer intimidar Isso Isso Pode ou não? Beleza Não porque você andou Você andou e bateu Então É isso Agora é o meu turno Só que O Mímico não tá sozinho Quando aparecem pessoas com dinheiro Os Mímicos sentem o cheiro Das moedas de ouro E outro Mímico aparece Na arena Um vai te atacar Fango E outro vai atacar o Nico Fango Eles estão jogando Juntinho comigo Eles estão te flanqueando De fato Nossa Acertou o Fango Esse foi o meu que tá Quanto? 2d6 mais 4 Você toma 13 de dano E agora esse vai te atacar Nico Tá bom Quanto é que você tem de defesa, Nico? Eu? Tenho Peraí Defesa Onde é que vem defesa mesmo, gente? Pelo amor de Deus É embaixo de Força, destreza, ué Ele tá logo embaixo dos seus ataques Logo abaixo dos seus ataques Dos meus ataques 17 17 é isso? Igual a 10 mais alguma coisa É o que? É o 17? Quanta? É o da frente É o da frente 17 Ele te errou Você consegue de novo Aparar o ataque dele Você tá muito Você tá muito furtivo Ô Nico Muito 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 bem Esse é o seu ambiente Agora voltou tu pro turno da Lika Lika, o que que você faz? A Lika Ela vê Que o Fango e o Liko Estão em perigo E aí Ela Mira no No baú Que tá mais danificado Que é justamente Aquele baú Que tá Entre eles dois E ela vai usar A flechada dela Mais top A flechada da presa Tá bom Flechada top Lança aí Você vê o baú Que tá mais ferido E ele agora é sua presa É sua marca Beleza Sua flecha Atravessou o baú E destroçou o balu Foi farpa Pra dar tudo quanto é lado Mas esse tá morto Tome isso Não, eu queria saber o que aconteceu desse baú, é? Passa, que ordinário. Ah, ordinário. Nego, não sei, você perguntou de compadre Washington. Compadre Washington foi meu mentor. Ele me ensinou a fazer um ritual chamado El-chan na selva para atrair vários bichos e em seguida combatê-los. E eu aprendi aqui, o El-chan no Egito, por isso que eu sou um gordinha. Por quê? Você viu a cobra subir, Niko? Não, essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Quem falou de cobra? Por quê? Niko, você é o próximo da iniciativa. Quer dizer, eu acho. Não, é Ozinho. Ozinho, você é o próximo da iniciativa. Sim. O outro tá longe o suficiente para eu mandar a explosão de chamas. Ah, tá, mas você não tá numa posição muito boa. Ah, drogas. Não dá tempo de eu andar e... Dá, dá para você andar e usar explosão sim. Então eu vou fazer isso. Vou andar e vou fazer explosão de chamas. Você vê que ali em cima é o lugar perfeito. Você vê ali que tem um lugar perfeito que você pode lançar sem precisar acertar ninguém. Ah, tá aqui em cima, você quer dizer? Sim. Ok. E consegue subir? Olha, vai. Nossa, olha o pulo que ele deu, você se arrosada. Gastou tudo no pulo, fango. Ah, o... Não, peraí, cadê isso? Ele não tem que tentar acertar, porque eu acerto baixo desse baú, né? O acerto é muito baixo, senão... Explosão de chamas é uma magia. Deixa eu ver aqui. O Ozinho ficou muito bruto. Ozinho, calma aí, Ozinho. Vamos te ajudar. Explosão de chamas. Um leque de chamas enrompe suas mãos, causando 2d6 de pontos de dano de fogo à criatura na área. O meu CD diminuiu a metade. Lança de novo, Ozinho. Esse resultado foi... Não foi... Não... Ih, mestre bomzinho. É, mestre safado. Só pro Ozinho. Vai, deu sete. Você deu sete de dano, Ozinho. Se alimentou de um tutu. Tutorial. Quem é o próximo? Acho que eu, né? Agora é o Nico, né? É. Tá. É o Nico ou o Zark? Ah não, o Zark, perdão. Não, o Zark sou eu. Não, sou eu, sou eu, sou eu. É o Nico, é o Nico, é o Nico. Vai lá, Nico, vai lá, Nico. O... O Mímico tá fraco ou não? Não, ele acabou de começar. Então eu vou... Então eu vou... Vou ter que entrar de novo mais um ataque do gordinho aqui. Vai lá. Vamos lá. Nossa! Quanto dado? Quinze de dano. Mais uma vez, você arrebenta a língua do bicho. Ela sai voando e vira moedinhas de ouro. Eu vou te arrebentaaaaaar! Agora sim, Zark, é você. Bem, eu consigo ainda mandar o furtivo? Sim, você ainda tá escondido. Nossa, eu ainda quero o Zark. Precisamos da vida dele. Zark? Então vamos lá, hein. Facada furtivo oportunista. Vai lá. Caramba, hein. Nossa, ele tá ali! Ué, peraí. Peraí. Saiu isso. Não, agora tá certo. Agora tá certo. Por que só sete de dano? Mandei tanto dado? Quanto gasta aí? É, tá estranho, cara. Tá muito estranho esses dados nossos, velho. É, sim, sim. Sai dado pra caralho com sete de dano. Sim, às vezes o 20 ele buga, mas eu vou conferir sua ficha de novo só pra ter certeza. Cinco mais zero mais dois, é isso? É, tá escrito aqui. Ah, lança de novo, Zark. Lança de novo. Porra. É isso mesmo, gente. Deve ser alguma... É, tá certo. É porque é o seguinte. Quando você faz um ataque corpo a corpo, você soma a sua força ao dano. Só que você tem zero de força, Zark. Então você não dá mais dano porque você não é forte. Como é que eu faço pra ficar mais forte? Ui. Você precisa pegar um talento chamado acuidade com arma. Vai ser o próximo talento quando você passar de nível. Esse talento vai dar dano com a sua destreza, que é o que você é bom. Ah, eu quero isso. Beleza? Mas vamos lá. Eu queria só dar uma atualizada. Desculpa. É só porque tanto o Ozin quanto o Zark... Na verdade, acho que a mana dele está desatualizada. Sim, o Ozin perdeu três de dano. Três de mana. E você perdeu dois, Zou. E você perdeu dois. Eu perdi quatro, na verdade. Já botei. E o Ozark perdeu quatro? É... Ele não chega a gastar mana pra fazer esse ataque dele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, meu atalou, mano. O Ozin perdeu três. Se eu tô errado, ô, Marcos. Eu tô com dez... Não, onze de vida e cinco de mana eu tô. Tá bom. É. Nenhum ataque do... Nenhum ataque do... Do... Do Ozark chega a fazer ele perder. Aquela flechada da presa que eu dei, acho que perde dois de mana, não é? Sim, mas é só pro... Só no começo da batalha. E depois não perde mais. Ah, entendi. Porque você gasta dois de manos... Você gasta dois manos pra... Pra marcar a presa. Mas uma vez que ela tá marcada, você não perde mais. Então eu posso tirar, né? Pode. Se bem que... Se eu usar... Mas se eu voltar a usar a flechada da presa, aí eu vou usar e... Digamos assim, eu já tomei o dano, né? Já tomei o dano que eu digo assim, perdi o dois de mana. Aí eu posso dar de novo sem perder, é isso? Sim e não. Sim porque você marca só uma vez o alvo, mas o alvo que você marcou morreu. Pra você marcar um novo alvo, você tem que gastar dois de novo. Entendeu? Ah, entendi. Tá. Só se o alvo tiver marcado já. É. Bom, agora é o fango. Como é que tá o... Como é que tá a aparência desse... Desse baú aí, ô, mestre? Ele perdeu a língua, ele tá perdendo um pedaço ali da tampa, ele tá já... Tá zoado, tá zoado. É, é, é. Tá zoado. Então, aí o fango também tá zoado, mano. Vocês tão vendo o fango? Nossa, tudo destruído. Só que aí o fango fala... Nigo! Aí o fango tá correndo assim, ó. Você vê... Você olha um pouquinho pra trás assim, ô, Nico. O fango tá vindo assim, ó, correndo. Nigo! Oi! Arthur, o que eu te falei e como é verdade! Aí o... Aí eu vou fazer uma loucura. O... O fango vai... Na hora que chegar chegando perto do Nico, ele vai dar um salto muito alto. Esticar a mão pra pegar o Nico assim. Girar no ar e... E aí... Pegar e tacar o Nico em cima do baú com ele com a espadinha. Ele vai saber porque sempre que eu taco ele, ele tem que apontar a espadinha assim, entendeu? Tá bom. Vai lá. A cara do Nico. Prepare-se, Nico! Tá bom! Aí eu vou fazer o desenho, ó. Tuk, tuk, tuk. Eita, peraí. Tuk, tuk. Aí eu tenho que girar o meu boneco. Tem que... Aqui, ó. Vai vindo aqui. Aí... Aí quando tiver aqui assim, ó. Cadê onde? Cadê o giro? Eu não sei se você consegue girar, deixa eu ver se eu... É, não tô conseguindo. Antigamente eu conseguia, agora não tô conseguindo mais. Tá, peraí. Vê... Vê se você consegue girar agora. Aqui, aqui, aqui. Aí quando tiver aqui assim, ó. Girando aí... Vum! Solta... Solta o Nico lá pra baixo. Vai lá, Nico. Oi. Vai ser o seguinte, Fungo. Lança lutar e Nico lança lutar também. Vai ser o seu acerto com o dano do Nico. Tá bom. Lutar, né? Nossa. É luta, né? É o luta, não é isso? Sim, sim. Isso, luta. Luta. Luta e luta. Agora! Aí, girando assim, ó. Taca o Nico, ó. Peraí que eu queria muito fazer um negócio aqui. Nico, você é lançado com tanta força que você começa a pegar fogo. Puta que... Ele vem do alto, ele vem do alto. Ele vem do alto, olha. Peraí, peraí. Ele vem do alto, ó. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Não tem nada, esse carro é que enche de unha. Vai lá. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Diz pra mim, diz pra mim como é que você quer matar esse baú, ô Nico. Perfurando ele, porque é meu trabalho. Desse jeito daí. Ué, não tem outro jeito. Desse jeito que eu acabei de fazer. Você perfura ele, você faz um drill lá do mundo e ele explode. Eu consigo cair certinho, ô Mestre? Só pra saber se eu não vou me machucar? Sim, consegue. Tá, então tá bom. Você cai com um super herói. Você tirou 20, cara. Você tirou 20. Eu caio bonito, eu caio bonito. Você cai que nem um super herói. Você cai assim, tipo, olhando pra baixo. E a areia sai assim, ó, do meu lado, assim, né? Bem bonito, assim. Exatamente. Aí eu levanto a cabeça. Exatamente. Isso. Igual pra Rangers. Adoro cena de pra Rangers. O... O Nico, nesse momento, ele... Ele pensa... Estou... Estou extremamente cansado. Foi muito difícil fazer isso. Os deuses dos... Espero que os deuses do chat tenham gostado. Também espero. Na verdade foi arriscado, Nico. Foi arriscado. Foi. Ele pensou, da próxima vez, devia ter configurado no Stream Deck. Bom, gente, vocês venceram a batalha do... Contra os Mímicos. Eles soltaram muitas moedas. Muitas moedas. Ah, pelo menos isso. O fango chega no link e fala... Tá vendo, Nico? O que eu estava falando para você? Sim. Sim. Eu te compreendo. Eu quero falar em português mesmo, tá bom? Não, só eu tenho sotaque aqui. Não sei. Eu tenho sotaque de quando era um ninho. Eu quero falar. Não, mas eu não misturado. O meme misturado com você. De quem que era o próximo turno? Era do Zark? Não, do... Não sei. Era do Zark? Era do Zark, do Zark. Eu acho que era do Zark. Era do Zark. Não, o Zark não foi, eu acho. Não, o Zark pode usar. Então é do Zin. Ou do Zin. Eu acho que é do Zin, então. Já estou eu. Não, era Lika, porque ia ser os inimigos. Os inimigos morreram. Era o seu, Lika. Lika, você é a primeira que vejo moedas caindo. O que que você faz? Eu sou a primeira que vejo o quê? Não entendo. As moedas caindo dos... Dos... Dos milímetros. Gente, gente, olha. Tem moedas caindo. Eu acho que nós podemos pegar tudo e dividir, hein? Zark. Por favor, hein? Eu estou aqui com a minha flechada aqui, ó. Preparada, se você quiser. Da onde vacilamos, hein? Vamos lá. Eu fiz o maior discurso bonito pra você. Vamos pegar aqui, ver quantas tem e dividir. Lança um D100 aí. Eu fiz uma hora pra você estar pintenteada e não prestou atenção pelo visto. Lika, lança um D100 pra gente ver quantas de tesouro você pegou. Peraí... Xandê 100, patinho e lagarto. Ah... Canção da areia? Porra, isso era tudo de moeda que tinha? Não, mentira. Não, não, não. Multiplica por mil. Dezesseis. Por mil? Não, não é dezesseis. É seis... Quanto aqui é? Seiscentos e dez. É seiscentos e dez. Mil e quarenta. Você acha trezentos e vinte peças de ouro. Gente, eu achei trezentos e vinte peças de ouro. Nossa, você contou rápido. Caramba, você contou rápido pra cacete. É que eu aprendi a fazer um curso. Eu fiz um curso de leitura dinâmica. De moedas? De moedas. É um curso muito específico. Me dá sessenta e quatro então, rapidinho. Isso. Vamos lá, vamos lá. Pega a Izark. É só com a mão. O curso é de Kumon. Com monstros. Não, é com a mão. Com monstros. Com a mão. Com o curso com a mão. Como contar moedinhas de ouro com a mão. Eu ganho sessenta e quatro. Todo mundo tem sessenta e quatro mais? E aí... Vamos ver se vai dar certo. Eu fiquei dois dias treinando isso aí. Vamos ver se isso vai dar certo hoje. É um bom momento pra ver se vai dar certo. Não vai dar certo. Certeza que vai dar errado agora. Deu, deu certo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar anotado aqui que todo mundo tem sessenta e quatro moedas. E a gente continua. Pode ser? Pode ser. Pode ser. A gente tem sessenta e quatro moedas guardadas pra cada no espólio. Parece que tá dando certo. Olha aí. Deu certo? Vai dar certo. Daqui a pouco vai somando. Já tá no automático aí pra somar. Beleza, gente. Agora eu pergunto pro fango. Fango? Agora eu pergunto pro fango não. Desculpa, gente. Eu ia me adiantar. Todo mundo lança intuição. Oh, meu Deus do céu. Peraí. Peraí. Uhum. Peraí. 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 É qual que tem que lançar? Intuição. 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 Bem, eu tenho uma péssima intuição hoje. Eu tenho intuição por você e pela Lika juntos. Diretor, eu vou pedir pra um foco nozinho. Foi o que mais teve intuição, né? Aham. Foco nozinho. Foi, foi, foi. Zinho. Parece que o imprevisto com o Mímico não foi tão ruim assim. Você consegue reparar em um amontoado meio estranho na areia. Imagina que algo possa estar ali. O que você faz assim? E eu tô pensando em apropriar dos cadáveres dos Mímicos para usar como sucata para mim. Não cheira sendo... É, pode ser também. Você pode, se você quiser, você pode coletar sucata de Mímico. Não vou chamar de sucata Goblin, mas sucata de Mímico depois você estuda. Mas além dos destroços do Mímico, você vê uma forma meio quadrada assim, quase completamente escondida pela areia. Mas só você teve a intuição de que, pera, tem... Talvez tem algo ali. Fizeram o que você faz. Eu pego. Eu pego. Sem mudar o cerimônia, eu pego. Tá. Quando você abre, você pega, você meio que afasta ali a areia, né? É... Você vai afastando a areia, vai afastando a areia, você vê que é um caixote. Não chega a ser um baú, é um caixote. E quando você abre... Nico, você é um dos primeiros a perceber. Aquilo é um caixote de suprimentos da ordem dos guardinhas. Nico, você se aproxima do lado ozinho e vocês dois são os primeiros a verem. Tem um estoque ali de dez protetores solares. O protetor solar que os guardinhas usam pra não se queimarem. Não, 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 não. Nico, você reconhece isso daqui? Você reconhece. Acho que isso aqui é da sua guarnição, não? Sim. Não é da sua... Nico, você reconhece. Não são protetores solares comuns. São protetores solares feitos de extrato de cristais de xamana. Eles têm propriedades curativas. E eles curam muito mais do que a sua cura de guardinha. É um protetor solar super especial e só tem dez unidades. O... Zin. Oi. Isso aí eu sei o que que é. Isso aí é um... Eu acho que eu sei também o que é. Eu acho que eu também sei o que é. Não, aí você não sabe porque você não viveu aqui. Não é. Só eu sei. Eu não li, eu não estudei de tudo que é nesse mundo. Mas você não vivenciou. Você não vivenciou. Tá bom. Isso aí é um protetor solar. Eu vi. Isso eu reconheci. Mas não é que nem aquele que eu usei. Aquele que eu usei é ruim. Era de pimenta. Esse aí... Sim. Cura mais. Ele além de proteger, ele cura. Entendeu? Ele é um protetor e ele não é um protetor só para você usar em casa. Não é solar. É na rua também. Entendeu? Nossa, que horrível. Eu tô te... Eu tô te... Eu tô te reprovando agora, Nico. Só fazendo não com a cabeça. Oi? Eu ouvi uma coisa. Desculpa, eu ouvi um negócio de alguém falando. Isso é... Não. É de xamana, sim. Dos cristais verdes. Mas... Não é... Não é o mesmo cristal verde que você... Que você conhece. É outro cristal verde. São pozinhos. São tipo extratos, extratinhos. Tipo... Como eu disse. São tipo extratos, pozinhos. É mais um lugar, realmente, como cura para todo mundo aqui do que exatamente como... Quer deixar... Posso ficar com eles? Sim. Ou você quer... É um protetor de somana e bronze. Aham. Tá? Você pode usar. Quem vai ficar com eles? É bom, porque volta e meia... Eu posso... Nico, posso ficar com eles? Tem 10. Tem 10. Você quer distribuir para todo mundo ou você quer... Não, você. Eu prefiro que você... Volta e meia querem que eu cure alguém, mas eu não tenho magia de curas. Então eu sou boa. Guarda com você, então. Tá bom. Bota aí na sua ficha. 10 protetores solar de xamana. Tá. Mas olha só. É para cheirar. Cuidado, hein. É o seguinte. Tem uma regra para usar esse protetor solar. Ele cura mais do que a cura do guardinha. Ele cura bem. Só que para o personagem realmente ser curado, ele tem que passar o protetor solar. E o jogador dele tem que passar o protetor solar na vida real para ser curado. Senão não funciona. Não. Eu não quero ser curado por essa troca hoje. Sim. Eu não. É para ter protetor solar, né? Se não tiver, não vai passar pela coisa. Vai causar dano na pele real. E eu tenho um braço só, então eu não vou contribuir. Usem protetor solar. A moral é essa. Sim. Esta é uma live patrocinada aí pelas maiores empresas de protetor solar do Brasil. É, eu não vi a cor do dinheiro. Italo Bial. Italo Bial. Beleza. É do famoso santo. O santo do protetor. Santo protetor solar. O sound down. Agora realmente vocês fizeram tudo o que tinham para fazer nesse lugar. Aí agora não tem mais nada. O Ozzy já catou umas sucatas de Mímico. Também catou os protetores solares. Vocês olham para o lado e não tem mais nada além das estruturas e escrituras que vocês estão vendo por aí. E aí eu vou perguntar para o poderoso Zark. O que você acha que o grupo tem que fazer, Zark? Eu acho que o... A gente consegue descansar para recuperar energia? Para que descansar se você pode passar protetor solar na cara? Mas eu... Eu não... Tem maionese, Zark? Ele foi o menos atento aí, não sabe disso. Passa um pouquinho de maionese no nariz. Esse protetor não vai tentar nada. Eu juro que eu posso sair. Mas agora o... Olha... O trabalho veio lá. Não dá para descansar porque o Sol está deslascando. Está lascando? O Sol está deslascando? Sim. Está deslascando? Até o tempo verbal está sendo afetado. Até o tempo verbal está sendo afetado. E está lascando. O Sol está lascado, pronto. Não. Tá. Eu vou... Só uma coisinha rápida aqui. Ah, meu Deus do céu. Eu consigo ler as escrituras que estão nesses pedestais, nessas porras todas? Ahn... Você pode tentar. O que que eu tento? Inteligência? Investigação. Investigação. Tá, vou investigar. Ok. Passou então. 9. Não, você não entende. Você não entende. Você vê que tem uns desenhos de umas criaturinhas esquisitas, mas você não entende. Aqui, galera. Tem uns desenhos. É... Tá. Então eu falo, galera. Vambora. Vamos. A gente já está aqui há muito tempo. Ô, Zark. Temos que ir embora, mas só uma coisa. Eu estou muito mal já. Não estou legal. Está com o quê? Estou com tudo. Tudo que você imagina. Já está calor. Estou ensolarado. Você quer descansar? Você quer descansar um pouquinho? Temos que achar abrigo para isso. Estou todo cortado. Não estou legal, não. Eu posso usar a cura do Guardinha no... Tanto no Fongo quanto nos Zark? É... Pode, pode. Com certeza. Quanto que é de mana de cada um? Para a gente agilizar essa história toda aí. Ahn... Pera. Você vai gastar um de mana e curar um D8. Isso. Então um de mana para cada um, tá bom? Sim. Então eu já vou... Não vai ser o suficiente. Vamos. Vamos tentar. Espero que você tire o número alto. Se não é o suficiente, por que não usar um protetor solar? Não, não, não. Eu tenho meu drink ainda. Vou tomar meu drink. Tá bom. Eu vou tentar aqui. Vou jogar um D8 primeiro para o Fongo. Tá bom? Vamos lá. Tá bom. Tira alto esse número. Nossa. Eita. Olha aí. Ai... Ajudou. Muito, muito obrigado. Nossa, que gostoso isso que você tá passando em mim. Que gostoso. Muito obrigado. Não, foi só cura mesmo. Não passei nada. Ué, como é que você curou a distância? A cura do Guardinha, acredita. Como é que é essa cura? Me explica. É assim, ó. Você ainda não conheceu. Uau. Tá passando em mim. Ai, que delícia que ele tá passando em mim essa mágica, ai. Você quer, Zarq, um pouquinho de cura? Passa um pouquinho de cura aqui. Passa um pouquinho de cura aqui. Ah, então vou jogar aqui. Vamos ver para você como é que vai ser. Vamos ver. Aqui. Ai, ai, ai. Um D8 de novo. Passa, passa, passa. Poxa, você passou menos em mim, né? É que você é menor. Eu passei igual, mas você é menor que o fango. O meu foi bem gostoso. Então, é para ter sobrado mais. É, mas é que a mãozinha, essa tem razão. O meu foi uma delícia. Enquanto ele passa em mim, eu vou tomar esse gol. Ele deu medo da meu copo de zardinha. Opa, passei raro. Bom, gente, vocês estão curados e descansados? Eu não melhoro, não? Ah, obrigado. Melhorei. Ahn, Zarq, tá... Ih, eu curei, eu curei o... Peraí, eu curei o... O fango. O quê? Eu curei mais... E você tá tirando a sua mana? Sou tirando. Não, tá certo. Mais dois, mais dois. Não, não, mas eu... Tá certo. Mais dois que eu curei com o meu... Meu drink de... Não, não é isso, não. É que eu acabei... Esqueci... Eu acabei botando mais seis para você de novo, entendeu? Eu vou tirar quatro aqui agora. Não, então não tira. Põe mais dois. É isso que eu tô te falando. Tô com vinte e sete. Não, peraí. Mas eu adicionei seis para você ter curado o oito. Aí curei mais seis agora sem querer, entendeu? Então, eu tô com vinte e sete, porque eu tomei a poção minha de sardinha, entendeu? Tá, mas você não tava com vinte e cinco. Você tava com onze. É isso? Isso. Aí adicionou oito. Dezenove. Aí você adicionou... Esses seis não eram para você? Os outros seis? Não, eu sei. Mas eu já tô falando para você deixar, porque eu tomei a minha poção. A tua poção cura quanto? O total dá vinte e sete. Tá tudo certo agora. Ah, é? Curou mais dois. Só por um minuto em que você já resolve isso aí. Coisa rápida. Tá bom. Então, vamos lá. Cura. Vamos lá. Cura. Fango. HP2. Tá bom. Isso. Agora tá perfeito. Vai todo mundo fazer xixizinho agora? É isso? Do nada? Hora do intervalo, então? Obrigado. É uma hora do intervalo imposta, né? Porque tipo, o mestre não falou nada. Ah, então já vou. É. Então, então vamos de intervalo, então? Vambora. Então, vambora. Deixa eu botar aqui pra nós intervalinho e vamo que vamo. Até já. Oi. Vamos lá. Que que aconteceu? De repente vocês veem uma bomba de fumaça. Nossa. Ué. Eu tava comendo uma espirra que achei no deserto. O que é isso? Quando a fumaça baixa, o Zarq não tá mais aí com você. Ah, de novo? Isso ou não? Zarq! 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 Ai, Zarq. Ah, ele deve estar escondido aqui atrás dessas pedras. Aí o fango vai nessas pedras aí e começa a tacar as pedras pro alto assim, rapaz. Zarq, para de esconder. Não é hora. O Nico, quando ele olha ali, ó. ali perto, ele percebe que parece que o Zarq tá ali, só que o Zarq não tá. É tipo uma miragem que ele colocou aqui. Ele tenta pular em cima, mas é uma miragem. Ih, sumiu. Nossa, cuidado, Nico! O que aconteceu? Desapareceu. Nossa, eu também vi, Nico. Eu também vi. Será que existe alguma armadilha por aqui? Temos que ficar bem atentos, hein, gente? Ai, não. Ai, Zarq. O que fazer agora? Pra onde vocês vão? E aí eu vou perguntar pro fango. Oi? Fango, o que você acha que o grupo tem que fazer agora? Grupo, eu acabei de achar esse esfirra aqui nesse mirado árabe aqui, ó. Se vocês quiserem um pedaço… Acabei de achar. Vocês querem um pedaço, tá sendo fumaça. Tá bom. Ai, eu quero um pedacinho. Manda um pedacinho aí pra mim. Toma, pega um pedaço. Eu quero um também. Peraí. Esse é um pedaço. Nossa, que beleza. Ai, eu tava com fome. Muito bom. Muito bom, né? Poxa. É bom. É bom. Eu acho. Agora… Enquanto a gente come, não tem outro caminho. É só ir reto, não é, pessoal? Você não acha, Nico? Será que não seria bom fazer uma investigação pra ver se, por exemplo, se tem necessidade de fazer alguma armadilha pra algum inimigo? Se a gente pode se precaver de alguma forma? Daria pra fazer isso, Mestre? Então, armadilhas, elas são necessárias pra quando vocês já avistaram um inimigo, vocês querem se preparar ao contrário. Sim, mas justamente fazer uma investigação pra ver se a gente consegue achar algum rastro ou alguma coisa. Pra ver se é um perigo. Vocês podem ir andando com cuidado e olhando pra todo tipo de rastro. Lica, o que você acha da gente andando devagar e com cuidado? Então, vamos fazer isso. Olha, eu já estou aqui com minha arma a postos. Mas acho melhor o Nico. O Nico conhece essa área, não é, Mestre? Sim, vocês voltam a andar com cuidado através das indicações do Nico de direção e de perigo da Lica. Vocês continuam andando através das dunas e vocês voltam a ver aquelas cavernas esburacadas em formas de tipo um cilindro ou com várias, várias ondas. Vocês voltam a ver várias ondinhas serpenteando pelas dunas. Sim. Bem grande. Muito maior do que você, Fango. Gente, olha só. Eu acho que por esses rastros aqui, eu acho que de repente pode ter uma serpente. É o quê? Cobrão. Não, gente, não é, não é. Calma. Calma. Eu sei o que o Nico está pensando. Como é que você sabe, Eusei? Como é que você sabe? Você... Essa tua mania de saber das coisas. Eu vivi aqui, você fica lendo o livro. Mas ele é inteligente, Nico. Ele é inteligente. Ai! Para a construção. Ele é inteligente também. Eu é que vim aqui. É, deixa ele também, né? Mas ele que... Ele sabe. Você já não sabe. Ele... É, eu sei. Então não é, então. Então é uma cobra amarela, pronto. É isso. Mas peraí. Vocês falaram, falaram e não falaram nada. O que que é isso? É um verme. Gigante. Um verme do deserto. É um verme gigante do deserto. Um verme. Nossa. É tipo daquele filme, né? Eu assisti um filme muito bom, O Ataque dos Vermes. Mas não é esse? É tipo... É porque eu não sei o que é filme, mas... Nico! 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 Você sabe se dá para combater esse verme com uma planta que tem por aqui chamada Ivermectina ou não? Não. O que você pode fazer é bater perto de uma quina, tá? E aí você taca cloro na cabeça dele. Aí você usa cloroquina. Nossa! Ah! Entendi, entendi. Mas não tem quinas aqui perto. Não, não tem. Porque são dunas. Não tem essa plantinha Ivermectina. Não. Não tem comprovação que cloroquina ajuda, né? Ivermectina. É, isso daí foi uma lenda que eu vi. Talvez seja notícia falsa. Provavelmente é. Bom, se a gente usa Ivermectina para curar o vírus, por que a gente não usa vacina para matar o verme? E é isso. Senhoras e senhores. Meu Deus do céu. E vocês continuam andando até que vocês chegam novamente num lugar cheio de estruturas de concreto cheio, que novamente, Nico, você reconhece. Esse já foi um dia um posto avançado da Ordem. Sim. Da Ordem dos Guardinhas. E você se depara com, novamente, o arquirrival de vocês no deserto. Mais um poço. Ah, meu Deus. Mais uma estrutura de descida. Fango, você estava certo. Nós precisávamos realmente da cordinha. Tá vendo? Por isso que eu te devolvi. Agora eu estou abaixadinho aqui, bem na espreita, só para ver o tamanho desse buraco assim, ó. Tá bom, mestre? Parece grande. Tá ótimo. Tá ótimo. Consegui. O Nico tenta fazer o mesmo, porque ele é... Ele é enxerido. Ai, Nico, você está em cima de mim. Quem são os primeiros a se debruçarem ali? Nico e Fango, né? Uhum. Nico, não vai cair, Nico. Cuidado. Não vou cair. Eu conheço isso aqui. Cuidado. Os dois... Faço um teste de percepção. Ah, foi ótimo, meu. Peraí que eu até me atrapalhei. Nossa senhora! Gastamos o dado no início. Nico, Nico. Ô Nico, você está vendo alguma coisa aí? Eu não estou vendo nada. Estou vendo que eu estou tonto. Eu também não estou vendo nada. Vocês... Vocês demoram e demoram. Vocês ficam analisando até que Fango... Fango percebe alguma coisa. Uma mais. Depois de um tempinho, o Fango percebe. Percebe. Diretor, eu vou pedir para você dar o foco no Fango. Nico, estou vendo alguma coisa, eu acho. Fango, você repara melhor e percebe que não é bem um tesouro. Não é um tesouro. Não, não é um metal. Quer dizer, é até um metal. É uma coisa que estava reluzindo e assim, ofuscando o seu olhar. Nossa! Você começa achando que é um tesouro, mas não é um tesouro. Não é um tesouro mesmo, eu tenho certeza. Não. O que está reluzindo é, na verdade, uma armadura. Ela não está vazia. Dentro dela tem alguém. Nossa, Nico! Enquanto você observa lá embaixo do poço, uma voz fraca e baixa começa a falar. Ei! Você! Você! Por favor, me ajude! Me ajude! Por favor! Por favor, me ajude! Enquanto o mestre está fazendo aparecer na camada de Tolkien. Pronto! Agora está tudo certo. Você já pode me ajudar. Por favor, me ajude! Me ajude! Nossa! Ô, Nico! Nico! Você não ouviu isso, mas olha... Sim, eu ouvi. Parece um adolescente. Não ouviu nada. Eu que ouvi. Você não ouviu. Peraí! Deixa eu te contar. Fango! 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 A voz vem, na verdade, de uma cobra. Nooo! Sim! Uma cobra que está vestindo uma armadura muito parecida com a armadura do Nico. É uma cobra vestida de armadura de guardinha. Hum! Ela está imóvel e parece que está muito esgotada. Nico! Eu sei que você está debruçada aqui comigo. Só você. E eu estou vendo um negócio... Nossa! Muito bonito! Eu ia falar a palavra e não saiu da minha boca. Mas ela está brilhando muito. E parece um tesouro, mas não é um tesouro. E parece, Nico, que é uma cobra com a mesma roupa que você está. Ela rouba sua roupa, Nico! Quê? Eu vou matar ela. Diretor, já pode passar o foco diretamente para o Nico. Eu vou... O fã começa a levantar assim que ele fala... Ela está pedindo ajuda, mas não quero saber. É uma cobra! Eu vou matar ela. É traição. Traição! Eu... Nico, quando ela percebe você ali na beiradinha... Ela... Ela te olha e fala... Pera! Eu estou reconhecendo. É você, Nico! É você mesmo, Nico! É só eu, mas que é você? Nico... Quando você olha para essa cobra, você se lembra de quando você começou a ser treinado como um guardinha no deserto de Bangu. E para falar dessa lembrança, eu vou pedir para você dar um foco na cena. Eu vou trocar de música porque é um momento de cutscene. Nico... Isso faz há muito tempo. Faz muito tempo desde que você pensou na história de como você se tornou um guardinha. A ordem do guardinha sempre foi... A ordem dos guardinhas sempre foi a responsável por tomar conta da pirâmide de Telex, que é para onde vocês estão indo. A ordem dos guardinhas existe há séculos e tem o respeito das mais diversas raças e civilizações da terra dos lendas. O propósito dos guardinhas sempre foi mediar conflitos e manter a paz entre os povos. Esse é o seu propósito como guardinha, Nico. Foi por isso que a sua ordem foi chamada para tomar conta desse lugar, dos arredores da pirâmide de Telex. Essa região vinha sendo motivo de discórdia entre os povos interessados em explorar seus minérios, os minérios comuns e os minérios mágicos dos cristais xamanas. Na época, novos guardinhas de vários povos foram treinados para esse trabalho. E você, Nico, você foi um guardinha goblin que treinou aí. Você representava o povo goblin, você sempre representou bem a nação dos goblins entre os guardinhas. E juntou-se a outros povos como guardinhas orcs, guardinhas hietes, guardinhas humanos e até guardinhas cobras. E aí que você se lembra, pera, essa é a Naginha Peçonha, sua amiga, sua parceira de batalhão. Ela é representante das cobras na ordem dos guardinhas. Ela foi sua amiga por muito tempo, durante todo o seu treinamento no deserto. Seu pensamento é interrompido pela voz dela, que continua falando Ei, Nico! Nico! É você mesmo, cara? E aí, Nico, eu te pergunto, o que você faz? Peraí... É... Peçonha? Meu Deus! É você, Peçonha? Pode voltar pra tela geral, diretor. Tô uma exagerada no eco aí, hein, Nico? Oi, Peçonha! Oi, Nico! Oi, Nico! Oi, Nico! Oi, Nico! Quanto tempo! Quanto tempo! Quanto tempo! Quanto tempo! Quanto tempo! Por que tem tanto eco aí? Eu não sei! Eu não sei! Talvez seja caverna! 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 Vamos te tirar daí! Valeu! Valeu! Não, Nico! É uma cobra! É nóis! Cala a boca, cara! Que cala a boca o quê? Eu não confio em cobra! Eu vou matar essa cobra agora! É um guardinha! Não importa! É um guardinha! É um guardinha? É um guardinha! É um guardinha! É um guardinha da ordem dos guardinhas! Nossa! Ela tá tendo até uns meios chicos, assim, parece que ela tava há muito tempo presa ali na caverna, tá quase passando por uma insolação, você não sabe, ela tá passando mal. Ela tá passando mal, eu acho que ela teve uma insolação. A corda! O que vocês fazem? Eu vou mostrar a corda. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia, o que vocês acham se de repente pegássemos um pedaço da Zucata Goblin, eu conseguisse colocar na parede pra gente ter uma estabilidade melhor aqui, porque dependendo da pessoa que for descer, eu não sei se a gente vai conseguir, se a gente vai ter que prosseguir de repente pra baixo, porque eu não tô vendo outro caminho. Se nós olharmos aqui, todos nós vamos ter que descer. Tem outro caminho? Deixa eu ver se tem outro caminho. Eu não estou vendo outro caminho, acho que todos terão que descer. Fala. Isso aqui é literalmente o único caminho por ser planificado, bitificado, side-scroller. Então, isso é engraçado. Você pode tirar daí e ir pra outro caminho. Esse é um momento de lore em que eu ainda não posso falar sobre isso, mas uma coisa que vocês notaram durante toda a viagem de vocês, seja você, você que é um cara muito inteligente, você notou, os outros talvez não tenham notado. Mas é estranho porque todo caminho parece sempre uma ponte, sempre indo de um lugar, o lado direito... Linear. É, vou dizer linear porque a ponte ela varia de direção. Mas sempre de um lado é um desfiladeiro e do outro é um desfiladeiro. Você se sente comprimido, mas você não sabe explicar porquê. É um sentimento diferente. Mas você... Causa uma estranheza. Se você para pra pensar um pouco nisso, sua cabeça começa a doer. E aí você esquece. Você pensa que você tá no mundo normal. Hum. Tá ok. Tá bom? Será que tem outro caminho ou não? É porque o Zin de vez em quando tem... Ele tem flashes de uma vida antiga em que ele era o criador do universo. Será? Será que ele tá conectado diretamente ao criador do universo? Será que dentro da cabeça dele ele tá cantando uma música? Olha... Sobre as leis da gravidade? Isso aí. Nenhum idioma profano que ninguém conhece? Pois é. Seria ele um pofretta? A cobra tá prestes a desmaiar. E ela desmaia. O que vocês fazem, gente? Já vai tarde. Para, fango! Agora... Não, agora fango. Eu vou ter que dizer. Eu acho que a cobra... Se a cobra está aqui todo esse tempo, seria bom socorrer-la. Até porque ela deve ter mais notícias sobre esse local. Ela pode nos dar alguma pista, alguma dica do que fazer aqui. Dos perigos que podemos enfrentar. Eu acho que seria uma boa socorrê-la, hein? Posso perguntar uma coisa? Peçonha é peçonha? Ela só desmaiou. Ela desmaiou. Ela desmaiou. Ah, ótimo. Quem tinha a resposta à pergunta desmaiou. Ô, Zinho, você pode perguntar. Mas ela não vai responder. Ai, céus. Demorei demais. Eu posso falar com o fango? O Nico pode falar com o fango rapidinho? Pode, com certeza. Tá bom. Claro que pode. Nesse momento, o Nico chega e resolve falar com o fango. E falou... Fango, olha só a cara. Oi, fala. Você chegou de papinho? Olha pra mim quando estiver falando com você. Ai, peraí. Deixa eu ver qual lado certo. Olha pra mim. Não, não. Pera, eu tô olhando. É que eu vi um negócio ali. Eu pensei que era outra cobra. É pra mim. Tá bom. Tô te olhando. Olha só. Você chegou pra mim e falou assim... Por que você tá olhando pra baixo pra mim? Porque você é mais baixo que eu, né? Mas você tá deitado. Eu também. Ah, não. Eu já levantei. Ah, eu tô deitado aí. Então, peraí. Tá. Ai, fica... Ai, tá bom. Qualquer coisa... Olha só. O que pode é o seguinte, cara. Você chega pra mim com aquele papo. Ah, você tá se sentindo diminuído. Você isso, você aquilo. Um puta papo de coach que eu tenho que aceitar. E aí eu acredito em você. Aí vem minha mãe, vem falar também. Coach é... É tipo... Cara que vende curso na Hotmart. Aí... Aí você chega pra mim e manda toda essa mensagem pra mim. Aí chega uma cobra. Aí tu não quer ser legal. Tu não quer ser amigo. Porque você... Ah, somos família e tal. Mas esse cara é minha família. Mas eu não sabia. É a Peçonha. Você tá falando agora. A Nájila. Não. Nájila? A Nájila. Nájila Peçonha. Como é que você tá esse amigo de cobra? Eu não gosto de cobra. Somos todos guardinha. Eu entendi. Mas você tem que me entender também. Eu não gosto de cobra. Hashtag. We are all little guards. Tá bom. Eu entendo. Acredita em mim. Não, acredita em você. Mas é a primeira impressão que fica. Eu não gosto de cobra. Me perdoa. Ou fazer o quê? Não. O que eu vou fazer? Você tem que aprender. É preciso amar as cobras como se não houvesse amanhã. Nossa, mas que isso? Eu ia falar como se não houvesse um alemão. Não sei por quê. Como se não houvesse o amanhã. Tá bom. Eu vou tentar, então. Eu vou... É difícil pra mim. Isso é um artista da tua terra, lá do gelo, Renato Russo. Não, eu sei. Mas ele não fala da cobra. Eu vou lá e canto diferente. Perdão. Eu falei errado. É preciso amar as peçonhas como se não houvesse amanhã. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que... Tava aqui a parada e eu falei outra coisa. Meu Deus. Tá bom, tá bom. Eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. Gente, então vamos salvar essa cobra. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, então, gente. Fango. É... Acho que podíamos alguém descer e explorar pra ver se tem mais caminho pra lá. Fango. Depois desse discurso do Nico, um clique deu em você. Só se você quiser. Só se você quiser. Se você achar que faz sentido pro seu personagem. Você não tem mais tanto nojo de cobra assim. Você começa a ver... Se o Nico é um guardinha, e ele é um cara super legal e gente boa, e aquela cobra é guardinha, talvez exista uma possibilidade daquela cobra não ser uma cobra tão ruim assim. E isso é uma ideia que é plantadinha dentro da sua cabeça. Só que você pode germinar ou não, tá? Tá bom. Sua decisão. Tá bom. Ahn... Mas ainda assim, tem uma cobra desmaiada lá embaixo. E ela já foi amigo do Nico. O que vocês fazem, gente? Olha, eu não consigo enxergar mais aqui. Você tá vendo alguma coisa lá embaixo, Nico? Eu não tô vendo nada, e eu acho que a gente tem que usar a mesma estratégia que a gente tem usado. Tem abismo, tem corda. Não tem árvore, nem lugar nenhum pra amarrar uma corda. Eu não... Eu não... Eu não segura a corda! Gente, eu tô ouvindo o que vocês estão falando. Eu posso dar uma outra ideia? Oi. Olha só. Fango, você é forte e aguentaria todos nós aqui. Podemos fazer o seguinte. Fango segura a corda. Nico, que tem todo um talento com atletismo, nessa nossa passagem pelo deserto, tem andado muito inspirado. Ele desce na corda, vê como está a peçonha e vê se tem algum inimigo lá embaixo. Isso não deu certo já da outra vez que a gente tava indo buscar o Zito. Pois é. Olha, vamos fazer assim, então. Eu taco vocês todos lá embaixo e pronto. Ah, deixa eu pular? Deixa eu pular. Ao invés de tacar, eu tenho a cobra... Eu tenho a cobra... Acrobacia junto perto de uma cobra, uma cobra-cia que eu posso fazer. Não, já sei. Então, isso eu seguro a corda. Só posso ficar. Eu vou segurar a corda. Eu não vou me machucar, eu prometo. Qualquer coisa eu tenho 32 de HP. Que isso? Como assim? É muita coisa. Ah, é uma unidade que os guardinhas conhecem. É vivão. Cuidado. É muito matagão isso aí, hein? Eu tô me sentindo ótimo. Eu tô me sentindo ótimo. Vai lá, Nico. O que você quer fazer? Acrobacia. Acrobacia. Quero dar uma acrobacia e pular ali até a cobra. Posso? Pode. Explica pra mim o que você quer fazer. Eu quero pular até onde a cobra tá. Tá, então vai. Acrobacia. Não tem o que fazer, a gente vai ter que descer. Mas cuidado, Nico. Cuidado. Por Deus, acorda, né, Nico? Mas vai, cuidado. Olha, 11 não é um resultado muito bom. Você tenta pular. Você poderia ter tentado descer e tal. Você tenta fazer uma acrobacia, mas ela não sai muito bem. Você vai tomar 2d6 de dano. Nossa! Ele despencou lá embaixo, oliga! Meu Deus! Eu sabia que Nico não devia ter feito isso. Eu tenho, eu tô bem, gente. Eu tô bem. Você cai do lado da cobra, todo estabanado. Você meio que sente que... Meio que torceu ali o pé. Mas tá tudo bem. Você não tá mancando em nada, mas tá doendo muito. Você tomou 8 de dano. Gente, eu tô bem. Eu não vou fazer isso. Não, eu tô bem, eu tô bem. Eu não vou fazer isso. Você se machucou, sim. Ele tá dando de durão, não sei o que ele tá fazendo. Tô bem, tô bem. Eu falo só pro Nico e pra... Eu não sei o que tá acontecendo. Ele quer mostrar que é durão toda hora. Que isso? Parece que quer provar alguma coisa. Ele se machucou, eu vi. Toda vez. Pois tá muito estranho. Isso é normal, gente. Você não tá ouvindo, não? Você tá falando aqui em cima. Você está... Eu tô falando comigo mesmo. Ah, tá. E eu também não ouviu o que você falou agora. Então... Ninguém vai sair. Olha, eu seguro a corda e vocês descem. Então, e aí eu me arrisco pulando. Não vai ter outro jeito. Melhor assim ou não? Será... Eu tô pensando aqui, Fango. Será que se tivesse aquela minha ideia da sucata, que você tivesse como apoiar em algum lugar pra pelo menos... Porque senão você pode cair e se machucar. Será que não? Ah, eu posso tentar, posso tentar. Mas depois de vocês, né? Eu tento amarrar, então, e tento fazer isso. Tá bom, vamos então. Quem não fica a própria arma? Não, minha arma não. Eu não solto minha arma nunca, não. É, é, é. Beleza. Como é que vocês vão fazer? Quem vai amarrar a corda em quem? Quem vai fazer o quê? Eu vou enrolar a... Lika, presta essa corda, por favor. Toma. Aqui, Fango. Me ligaram? Aí eu vou amarrar ela no braço assim e segurar agora. Porém, vai, eu vou segurar vocês firmes. Então você é a primeira a descer, né? Sim. Tá. Lança atletismo ou acrobacismo. Não, atletismo. Descer de corda é atletismo. Atletismo, peraí. Sim. Uh. Boa. Não vou nem pedir teste de força para o Fango. Você desce, você desce sem perder nenhum dano. Hum. Boa, Fango! Cuidado! Vê se o Nico tá bom! Nico, Nico! Eu tô ótimo. Ai, para, gente. Eu tô ótimo. Ele tá bem! Nossa. E você, Ozinho? O que você vai fazer? Vai você agora, Ozinho. Pode ir. Eu tô com medo, mas eu não tenho escolha. Vamos, vamos. Sem medo. Siga seu coração no seu. O que eu jogo? É, atletismo. Ai, céus. Se fosse acrobacia, eu tava bem. Não, atletismo. Ai, ai. Desce ela girando. O que eu jogo? Ah, eu morri. Fango. Morri. O Ozinho é meio pesado. Ele começa a te puxar para baixo. Vai chamar ele gordo. É. Você, você precisa fazer um teste de força para não ir com ele. Ai, meu Deus do céu. Moxiste, Rosara, cuidado! É a mão de mais bosta que você joga. Você consegue puxar, tipo, o Ozinho, ele tava muito pesado e sua mão tava doendo, Ozinho. Você tava prestes a largar, mas o fango deu uma segurada e você consegue se reequilibrar. Você quase caiu, mas não caiu. Nossa senhora, me assustou, Ozinho! Você me assustou! Desculpa! Pronto, agora o Ozinho tá aqui embaixo também. Fango, você agora. Como é que você vai fazer pra descer? Cara, dá pra fazer uma loucura. Dá pra eu pegar o meu martelo, eu pular pra essa parede aqui, meio que fincar o martelo e ir descendo, fincando ele, assim, pra ver se... Sim, sim, sim. Eu não quero perder a peça de... Vai que era importante os 10kg de peça, né? Usa atletismo pra fazer isso também. Cuidado pra não destruir a estrutura, hein? Já foi. Não vai não, a estrutura é feita de pixel. Super forte. Ah, então tá bom. É... Então, pera. Ok, bom resultado. Você crava a outra ponta do seu supino e você vai descendo. Solta pixelzinho, um pra cada lado. É... Beleza, gente. Desceu igual eu. Vocês conseguem descer. Não. É igual. Só não. É igualzinho, gente. Todos vocês conseguem descer, mas a cobra tá desmaiada, gente. Porém, vocês foram bem sucedidos. Olha, que isso! Bem sucedidos! Esse é o som do sucesso. O que fazer com essa cobra desmaiada Que tá por aí? Não sei, acho que a Lika desmaiou também A Lika desmaiou junto, o que aconteceu? Será que é a insolação? A Lika A Lika tá meio tonta, ela não gosta de espaços fechados Ela tá de outs agora Vocês não conseguem acessar a Lika Mas vocês, senhores Nico, Fango e Ozin O que vocês fazem com essa cobra? Eu vou tentar acordar a cobra Ela não acorda Eu posso chegar no ouvidinho dela e falar um negócio? O cara, o protetor solar Na cobra Eu vou falar com ela Posso tentar chegar e falar Com ela pertinho ali? Pode Tá bom, deixa eu ver se Se funciona o que eu quero aqui Tá sem música Olha o silêncio que ficou do nada É, parou o muro já É, por que parou? É isso Cobra Não, entendi Oi, cobrinha Cobrinha Ô, peçonha Peçonha Tá chegando a hora do teu turno O guarda superior vai te punir se você não acordar Ele vai te botar na prisão E você vai ter que comer queijo gorgonzola O fim de semana todo E você odeia queijo gorgonzola Olha o cheirinho do queijo gorgonzola A cobra rola, 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 rola E nada acorda a ela Eu gosto de queijo gorgonzola Eu também Cobras odeiam queijo gorgonzola O que você falou sobre filtro solar? Um dos protetores solares Eu tô com nove Porque a Lika usou também uma hora A Lika usou? Não, usou não Ninguém Ladra Ih, peraí A dona Lika não é a cobra Se passar na cobra O protetores solares Eu acho que o cara vai E se passarmos nela? Vocês vão passar? Vocês vão passar Eu vou passar Tá, então calma aí Que eu vou lá pegar Valei você Vai estar na cobra Aí, a Lika caiu de novo A Lika vai voltar Ah, tá bom Mas eu gosto Queijo gorgonzola é bom Eu gosto Gorgonzola é muito bom Não, eu sou amante dos queijos, né? Isso aí Eu também gosto É, é Eu gosto de queijo Com sardinha ou atum também Fica muito bom Olha Tá, eu nunca provei Deve ficar bom mesmo Uma delícia O que aconteceu, gente? O que vocês estão falando? E que loucura é essa? Vamos falar no queijo gorgonzola Queijo Queijo Quem não gosta de queijo É cobra Eu não sabia disso Eu também não sabia disso É por isso que você não gosta de cobra Isso eu não sabia Por conta do queijo? É, eu acho que é isso Instinto queijista Não sei se vai dar pra ver Não dá Deu pra ver Eu ia usar isso daqui Que é da minha esposa Só que isso tem cara de ser caro Então eu não vou usar E vai que tem pimenta aqui Não sei Eu passei só a sabão Olha a propaganda de graça Contra a gente a nós, Nívia Eu tinha Eu tinha um Eu tenho um skin care aqui Que eu uso pra lavar o rosto Só que ficou na casa da minha sogra Então Mas, beleza A cobra começa a levantar Ela Ah, esse protetor Eu conheço É da É da cobra Nívia Nossa E ela acorda Nossa A cobra acorda Nossa Vocês Nossa, quanta gente Quem são vocês, eu Nico Quem são essas pessoas Eles são meus É Ah 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 São seus Ah Somos seus amigos sim Que coisa feia, Nico Poxa, Nico Eu fiquei muito triste com você agora Pela sua falta de consideração com a gente Eu também tô triste Mas eu disse Parou nada Eu disse São meus amigos Olha, cobra, é o seguinte A gente não se conhece A gente tá aqui acompanhando o mundo numa jornada É Ficamos Que vocês se conhecem Que vocês são amigos Então É E a gente queria te salvar, é claro A gente Enfim A gente tem boas intenções aqui Mas a gente também queria saber É É Se você sabe de De alguma Ameaça que existe aqui Se O que que você pode falar desse local agora aqui pra gente Olha O deserto é um lugar muito perigoso, né Não é à toa que ele é guardado por Por uma ordem de guardinhas Tem perigos pra todos os lados Vermes Mímicos Escorpiões Mas o maior perigo Com certeza está dentro da pirâmide Trancado Nossa E o que que tem dentro dessa Dessa pirâmide O que que nós podemos esperar lá dentro É Tamo indo pra lá Bom Estamos a caminho Bem É A verdade é que Os guardinhas A ordem dos guardinhas Não sabe muito Do que acontece dentro da pirâmide A gente sabe que Nós fomos incumbidos De guardar a pirâmide Agora O conteúdo dela Que tá lá dentro A gente só sabe que é um perigo muito grande Podia ter perguntado pra mim É verdade O Nico é um guardinha Ele sabe disso tanto quanto eu O que ele não sabe é que Mas Nico Você estava com a gente Em missão Amigos Eu estava Nico Por favor Agora não é hora pra ficar Todo cheio de ciúme Até porque você acabou de falar Que a gente não era tão amigo seu assim A gente só tá perguntando Você estava em jornada com a gente Você não entende A cobra está aqui o tempo todo É isso Lica A ordem dos guardinhas Tem que colocar tudo Acima de tudo A ordem tem que estar acima Eu não posso ter amizades Quê? Hã? Quem falou isso? A ordem dos guardinhas A pessoa ia não socar aqui Isso que é essa baboseira Pessoa ia Pra que lado fica a pirâmide? Pode nos levar até lá? Bom, ele fica Seguindo a direita, né? Como pra onde quase todos os lugares ficam Mas acontece? Não, não Pera aí, cobra Fica quieta Você não é amiga de ninguém, tá bem? Ué? Não, eu na verdade sou Eu tenho vários amigos Eu tenho... Olha, Nico mentiroso Ô, peçonha Ué, Nico Você é o meu amigo O que eu vou falar? Olha aí, ó Como você é A gente tem o pacto dos guardinhas A ordem é mais importante do que tudo Nossa, o que tá acontecendo com isso? Nico, eu preciso te atualizar de algumas coisas Meu Deus A ordem está em frangalhos Na verdade, acontece que Você lembra? Houve uma época de expedições e de explorações dentro da pirâmide Uma época em que a pirâmide era acessível E podia se estudar o que estava lá dentro Mas já tem muito tempo que a pirâmide tá trancada Um dia ela se selou sozinha e ninguém mais conseguiu entrar nela Então, desde então, os guardinhas foram dispersados Para novas missões Por muito tempo, ninguém conseguiu entender o que acontece lá dentro Hoje em dia Isso já faz anos Então, eu meio que deixei de ser guardinha da pirâmide Logo depois que você foi embora também Ah, então vocês são meus amigos, então Ah, agora eu gostei Ah, que bom! Ótimo Vocês podem ser meus amigos Ótimo, tiramos isso do caminho Os princípios Os princípios da ordem que eu ainda aguardo São os princípios de proteção, compaixão Mas esses princípios de cegos, de regras Eles não servem mais A gente não tem mais o que proteger aqui no deserto Aguarda um pouco cada um por si Levando o nome dos guardinhas Da missão dos guardinhas de proteção Para onde precisarem Mas, Peçonha Eu até peço desculpas Porque Nico nem apresentou a gente Meu nome é Lika Muito prazer, Peçonha Prazer, Lika Eu queria saber o seguinte Você é alguma coisa do Nico? Não Tem alguma coisa rolando entre vocês? Não Não, não tem nada rolando Eles são namorados E tendo visto Eu não sou nem amiga dele também Vocês têm tamanhos parecidos? É, a gente só é Goblin e fica assim mesmo Olha só, Peçonha Deixa eu perguntar uma coisa pra você Nós queremos entrar na pirâmide Nós precisamos porque nós estamos aqui numa missão Eu entendo Eu queria saber o seguinte O que você pode nos adiantar sobre a pirâmide? O que tem lá de Zucata? Tem alguma coisa especial? Você ouviu algo sobre isso? Zucata? Eu nem sei o que é Zucata É isso aqui, ó É um tipo específico de Zucata? Aí eu tiro um pedacinho dos 10 quilos que eu tô segurando Hum, nossa Isso parece... É Eu já vi coisas assim dentro da pirâmide Definitivamente, mas eu não saberia dizer Sabe? Se isso aí tem relação que tem lá dentro São duas coisas esquisitas Eu não sei se elas se relacionam Eu acho que só temos um jeito Eu acho que temos que continuar seguindo e entrar na pirâmide, né? Sim, nossa missão é ir pra ir até lá Pode nos levar, nos acompanhar, Peçonha? Bom, eu na verdade Estou aqui numa missão para a minha rainha A rainha das cobras O reinado das cobras precisa de mim Eu já tenho que voltar Eu agradeço a vocês por terem me curado Mas, sabe? Eu tenho muito o que fazer no meu próprio reino Preciso passar as últimas novidades do mundo para a rainha Parece que algo de muito tenebroso está acontecendo no norte Aquele temível feiticeiro está aprontando alguma E eu preciso repartar a minha rainha Estamos usando contra ele Nós vamos para a pirâmide para buscar artefatos mágicos nossos Para usar contra o feiticeiro A cobra começa a notar o que você está falando Então, avisa o povo cobra que somos aliados Estamos nessa luta contra o feiticeiro Pode contar com a nossa ajuda Vocês goblins, então, são aliados do reinado das cobras E eu também que não sou goblins Hum, você é o quê? Ele olha assim pra cima Eu sou fango Fango Prazer, fango Eu sou nadinha Ok Nadinha 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 Chama de peçonha mais fácil Peçonha Peçonha Bom Obrigado pela cura Mas eu tenho que ir E aí ele pega com a cauda dele Ele pega uma corda e lança Lá em cima E a corda tem uma garrinha Você está vendo que palhaçada, Nico? Estava preso aqui pedindo ajuda Agora em um segundo lançou uma corda E nem deu tchau direito Ouviu? Porque eu fico assim com cobra Eu estou me despedindo direito Adeus Novos e jovens amigos Porque ela devia estar desidratada, fango Talvez Já que vocês têm essa tal de zucata E lá dentro da pirâmide também Tem essas coisas esquisitas Talvez vocês e esses bagulhos aí Sejam a resposta pra vocês abrirem a pirâmide E ela vai embora É muito estranha essa sua amiga, viu, Nico? Sabe de coisa, mas também não sabe Agora acho que sabe a resposta Que essa peça vai servir pra algo É muito estranha essa cobra E nem pra ajudar a gente, né? Ela foi e seguiu a dela e... Mas é o jeito das... É o jeito das cobras Ó, o ozinho tá certo Lica Lica Tá aqui um papelzinho Ó, Lica A gente é amigo, tá? Eu só falei aquilo por causa da cobra Vocês são mais que amigos São namoradinhos Não, para! Eu não estou namorando com ninguém Depois dessa eu já não sei de nada Eu não estou namorando com ninguém Vamos seguir Nós estamos aqui Multiconversinha Nós temos que seguir Para a pirâmide Namoradinhos Para! O fango sai andando O fango sai andando Maradinhos Não, não sou eu Namoradinhos Namoradinhos Vai andar na terra Conversa aqui com o Batman Conversa aqui com o Batman E assim o caminho se segue Enquanto vocês deixam a caverna E vão em direção a pirâmide Que tá cada vez mais próxima Tão próxima que Tá quase próxima Só que o Zark precisa ser deletado da cena E agora ela tá Ai, vocês chegaram Finalmente Os heróis estão Na pirâmide De frente pra pirâmide Bem perto da pirâmide Só que Tem uma coisa Ela tá fechada E outro buraco aqui Outro? Chega, mestre O arco e rivais Eu não sei Eu fiz o Assim, em off, tá Eu fiz o level design Dessa fase E eu não sei Por que tem tanto buraco Nessa fase Mas, enfim Muita areia É, zero do jogo Em off É porque é o desenho de Bangu E o Bangu tem muita rua de buracada Pode ser Esse aí não é forso Isso aqui é Você se depar Você é pequeno Sim Osim Osim lica Nico Fango Vocês se deparam Com um buraco Mas ele é pequeno E logo depois do buraco Tem a A tão sonhada Porta da esperança Da pirâmide Porta da esperança É certa a resposta Sim Vocês estão muito perto De atingir o objetivo De vocês Só falta Descobrir um jeito De como abrir E aí eu pergunto Pro próprio Nico Que é a pessoa mais informada Mais bem informada E mais inteligente Do grupo Depois do Zim Nico O que você faz? Bom O Nico Ele protegeu por muito tempo Essa pirâmide Então ele Ele sabe exatamente Como é que Em vias normais Se abre As portas Da pirâmide Porém Como a peçonha Falou Que as coisas mudaram E houve algo De estranho Com a pirâmide Ele Quer averiguar Então ele vai Em direção A porta E fala Pro pessoal Galera Amigos Vamos lá Venham comigo Isso é perigoso Nico Não Vamos lá Não 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 Eu estou achando Eu tenho Eu sinto Uma intuição Aqui Não Não Peraí Nico Volta aí Volta Nico Volta Volta Eu não posso ser toda Eu sinto Uma intuição Eu sinto uma intuição Que pode ter algo Nesse buraco Eu não sei porquê Mas acho que pode ter Areia movidiça nele Lica Essa Lica Lica E fango Toda essa fala Que vocês tiveram agora É Tá Aconteceu algo antes O Nico Passou pelo buraco Nico Como você Quer atravessar Esse buraco Eu Eu consigo pular Pra lá Tá Beleza Você pula Lança aí Atletismo O meu negócio É acrobacia E você fica querendo Forçar um atletismo Pra mim Desculpa Desculpa Um salto acrobático Pode ser acrobacia Ah Então tá bom Então peraí Não O Nico já foi sozinho Eu já fui Peraí Um minutinho O Fogo sempre tem que perguntar Quando são pulos e tal O Fogo tem que perguntar É regra Acrobacia Cuidado Nico Ué Não foi? Olha lá Nico Não Ainda não Agora foi Olha só 25 O que acontece? O Nico Ele dá um dos saltos Acrobáticos Incríveis dele E por pouco Por pouco Ah Você hein Já tá Já até viu Nossa senhora Nico Nico Você passa alguns centímetros Do dente Desse verme gigante Mas você consegue passar por ele Mas ele tá te encarando Isso não tinha aqui antes Os vermes eles andam pelas areias Eles podem estar onde eles quiserem Eu falei que era pra ter cuidado né Nico Você tá bem Nico? Tô bem Tirei 19 Não pode falar isso Tirei 19 Eu sei dar saltos acrobáticos Vocês acreditam em mim não Nossa Se você tivesse errado esse salto Ele ia te pegar Eu não ia errar E com isso A gente chega no final do episódio de hoje No Eita Sim Sim Opa O verme está pronto Sedento pra isolar vocês E dragar vocês de volta Pro covil dele E o primeiro alvo é o Nico Mas ele só vai poder Bocanhar o Nico No próximo episódio Daqui a dois domingos Olha aí No final das contas Ele valeu a pena hein Porque flanqueou É verdade Vocês estão flanqueando Só que ele veio do subsolo Ele pode voltar Ah não Pode É isso gente Queria agradecer ao Joca Que me ajudou a escrever o episódio Queria agradecer ao Léo Santana Que fez as artezinhas pixel art E o próprio Marcelo e Pedro Que fizeram as artes antigas do Lenda A Rina que fez a arte dos posters né A Todoyamas E a minha esposa Que está sempre aqui do meu lado Que me emprestou o casaco dela Esse casaco aqui não é meu É dela E agora eu já estou Com calor O casaco dela serve em você? Serve A gente divide as coisas Tá na moda vestir moletom GG Não, não é esse o problema É que se eu tento pôr da senhora foca Para aqui ó Num punho Eu coloco a senhora e trava Eu sou magrinho Eu não sou um senhor foca né Eu sou magrinho Não, você é grande cara Você é forte Você é musculoso Mas está na moda também agora As meninas tamanho P Vestiam moletom GG Cara, eu acho que o moletom tem que ser confortável né Então o moletom dela é confortável Gente, muito obrigado pela presença no domingo Eu gosto também de agradecer aqui Eu queria agradecer a todo mundo lá do nosso Discord Do Discord do Castro Brothers Que sempre marca a presença aqui Queria agradecer também a galera do Discord do Foca Galera que ainda não segue a gente Por favor, sigam a gente Nas nossas redes sociais Até porque a gente está vendo formas De dar mais detalhes também Da Guilda dos Goblins Se vocês tiverem sugestões para dar a gente Feedback, por favor Deem para a gente Ou nesses dois Discord Ou no Discord da Duma Ativa Gente Né, que também Lá volta e meia a galera Coloca novidades da Lenda do Herói E também coloca novidades sobre o RPG Ó, e aproveitar que tem mais de 100 pessoas online aqui Para fazer o seguinte Uma divulgação Tem mil Para o Para o Para o Myron Que o Myron está rumo ao afiliado na Twitch Então já vamos seguir o Myron aí, ó Vamos todo mundo seguir o Myron agora Nosso mestre Vai lá, todo mundo Então, eu ainda estou definindo o horário Mas provavelmente vai ser depois do expediente Eu paro de trabalhar na Duma Ativa mais ou menos 6 Então, eu devo estar começando as lives É, de terça a quinta Por volta das 6h30, 7h E qual é o teu user? E ficar umas duas horinhas aí com você Qual é o teu? Arroba Myronluz Myronluz, ó Já postamos o link aí Todo mundo clicando aí, ó Sim, sim Myronluz Sim Eu vou começar uma live daqui a pouco Primeiro para falar do episódio de hoje Da Guilda dos Goblins Ah, boa Para falar Discutir o que vai acontecer com a galera Discutir lore Expectativas para o próximo episódio Eu não vou dar spoiler nenhum, gente Porque segredo de lore e do lenda É muito segredo de estado para a gente Mas eu vou discutir possibilidades O que pode acontecer O que não pode acontecer Sem spoiler Só conversar o que tem lá E devo jogar algum joguinho que tem Goblin Para ficar no tema Maravilha Eu também quero dar recado Dá o recado aí, Fango Mas antes do Matheus Depois do Matheus Primeiro Matheus Não, pode ir na frente Ah, então tá bom Obrigado Pessoal Eu queria agradecer vocês Mais uma vez pelo convite De todas as vezes De estar aqui participando Nessa coisa maravilhosa Do Cassio Broda Coisa linda Da linda herói Da do Matheus É uma coisa linda ainda mais E aí Pedir uma coisa Se vocês puderem seguir Todo mundo que está aqui Nas redes sociais Igual a gente já pediu Ajuda muito E a última Vamos lá Vou botar o roubo de todo mundo aqui E a última Fala aí pra mim Prometo que é útil O Minha você sabe, né Foca ESP Foca ESP E aí a última coisa Que eu ando pedindo em vários lugares Eu estou ficando até chato Cada dia O meu cachorrinho Quase foi embora ontem Então se vocês todos puderem Sei lá Da forma de vocês Orarem Ou se é pedir alguma coisa Ou se é mandar energia positiva Que seja Vai me ajudar bastante Tá bom, pessoal? Por favor É só isso mesmo Obrigado Vai dar tudo certo Pro foca E pro fango E pro foco E pro fango Isso Ele chama Rufus E pro fanguinho Eu vou chamar Rufus Rufus e o fanguinho Valeu Vai dar tudo certo com Rufus Diga aí, Matheus Eu quero agradecer e dizer Não brinque com o filtro solar em casa A gente faz isso aqui na stream Porque a gente é biruta Mas obrigado Biruta Biruta Não comam Não comam Nós somos excêntricos É Não comam Não põe na boca Não Não comam o filtro solar É uma boa dica É importante, tá Mas a gente faz isso também Pra incentivar vocês A usarem o filtro solar Da marca que vocês quiserem Porque a gente não ganhou Porcaria nenhuma Pra falar isso aqui É só uma questãozinha De saúde mesmo De vocês se cuidarem Porque faz bem E se hidratem, tá, gente? Vamos ter um... O Matheus em breve Vai voltar a fazer live, né? Sim Eu quinta-feira Tenho uma live Que eu tô fazendo toda quinta Que eu só pergunto a top Um quiz Com perguntas muito idiotas E o próximo convidado Dessa quinta-feira Será o BRKS Edu Então quinta-feira Nove da noite E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E ele estará Com a gente lá E ganha alguma coisa? Cara A Nive Que participou do primeiro Foi quase que Ela e o público Ganharam o Nintendo Switch Tá? Ô, louco Tá rolando o Nintendo Switch Nessa semana Foi um moletom Pros subs E um moletom Pro Sunny Play E vamos ver O que pode vir a ser Inclusive pode vir a ser Produtos Corsair, fango Olha aí Não, pode Aqui, não sei Nossa, que marca legal Eu não conhecia É, produtos Corsair Uma marca maravilhosa Nossa Eu não sei o que falar Porque eu não posso Ficar fazendo publicidade Aqui na Domativa Não, mas você não tá É só eu que tô falando Então, é por isso Que eu tô falando Então é isso Ó, gente E lembrando Tá Que a Domativa Faz várias lives Durante a semana O Foca também faz O Marcos Tá fazendo quinta Eu faço Eu faço na sexta Então sigam a gente A gente já colocou Aqui no chat Os arrobas De todo mundo Nas redes sociais Já colocamos também Os canais aqui na Twitch Então por favor Sigam a gente Dê aquela moral Tá Porque ajuda demais E a gente quer conhecer Mais vocês Quer saber As expectativas de vocês Em relação ao jogo Trocar ideia Então, estamos aqui É isso aí E eu acho que Com isso A gente encerra os anúncios Encerramos o episódio E a gente tá de volta Daqui a dois domingos Né, galera? Isso Com certeza E só pra entender A galera Que o Studer Teve que sair Por conta De um compromisso Que ele vai ter Uma live Então meia-noite Assistam no canal Do Studer Tá bom? A live que ele vai fazer E eu sei que tem Várias promoções aí De uma marca Que ele vai promover Vai ser só no YouTube Ou vai ser na Twitch também? Eu acho que é no YouTube Eu acho que é no YouTube Vai ser no YouTube, tá, gente? Vai ser no De Quem É A Vez Não é isso? É isso aí É isso aí Então, terminamos? É isso Valeu então, pessoal Muito boa noite Beijo no coração De todos vocês Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau